Pô, a Piaudinha pode 50, mas que bosta, mano. Aí ela tá online, eu acho. Ô, louco, foi rapidão. Aí ela tá funcionando, eu acho. Então, assim... O bom de transmitir a live com outro computador, assim, a melhor parte, é que não interfere em nada do que você tá fazendo, tipo, porque quando você tá transmitindo e jogando no mesmo PC, às vezes acontece da bosta, tipo, você começa a crachar e bodear a live, por só de tu abrir o chat e tal. E aqui, assim, funciona... Funciona bem. Desde que a outra PC não crache, né? Eu só não tô conseguindo... ouvir a live. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui na... no meu celular. Só pra ver como que tá saindo. Quer que tu mande o link da live aí? Mas, é... Daí eu vou ter que pôr no outro monitor? É, só se tu quiser ver. Se não, não precisa. Eu vou só colocar aqui pra você... Pra mim ver se tá saindo som bom? É isso. Só pra conferir isso. Então, manda. Como que eu faço pra ver aqui? Aqui, seu canal. Ela tá carregando. Deixa eu abrir... O helicóptero tá passando. Olha, aparentemente tá top. Eu só não posso deixar o som... Sai aqui, porque senão fica duplicado. Eu já tô louco pra te chamar, né? Cadê? Ah, aqui, ó. Mandei no grupo aqui. Cadê essa camada? Vamos redar umas bases, louco. Já que... O bom que eu consegui acompanhar o chat aqui no outro PC. Você não tem PC aí? Tá terminando de carregar agora. Ah, ele tem um delay. Quando você fala pra mim, ele demora pra chegar pelo... Mas normal, né? Normal, normal. Geralmente é 10 segundos, até mais. Depende. Mas se o áudio estiver saindo top... Deixa eu começar a jogar aqui, apareceu o jogo. Que daí... Daí eu vejo que você tá saindo a imagem top. Pelo que eu vi... Antes, quando eu transmitia com o software da NVIDIA, Direto do PC que eu jogava, Perdia muita qualidade fazer live assim. Aqui que eu faço... Transmito pro outro computador, Pela placa de captura e transmite a live pelo outro computador. Parece que fica... Bonita a live. Eu vou até mandar um vídeo aqui de como que tá. É, tá com qualidade de HD. É, é pra ficar em 1080p60. Aqui eu tô fazendo um vídeo aqui mostrando o chat da live aqui, As estatísticas, quantos que tem assistindo, os comentários. Aqui a tela do jogo. Aqui o PC do jogo. Aí lá é a tela do jogo que eu tô vendo. O Eduardo deu sinal de vidro. E aqui é o outro PC que eu tô transmitindo. Eu vou mandar o vídeo pra você. Vamos ver. Ó, tô jogando aqui. Deixa eu sair pra fora aqui. Deixa eu sair pra fora. Eu preciso de madeira aqui. Deixa eu achar aqui. Ai, a porta deu pro meu lado. Meu Deus, eu sou... Opa, tem três caras assistindo já. Mentira. Deve ser o Eduardo no mínimo. Deu choque nessa porta? Ixi, não é essa senha não. Eu não consigo sair pra fora da casa. Peraí, não criamos cânico. Você deu o what day? Ah, não, já foi. Não dei o what day, mas... Oi, Eduardo. Seu cônico, se eu tô assistindo live aí, dá um salve aí. Ah, foi isso que ele vai estar. Eu tô aqui na porta, eu não sei qual que é o código dessa porta. É o código de 7. Não é 1212? Não, é pra você falar. Ah, eu tô na porta errada. Então, não sei o que é o código que é. Ah, você não tá aqui em cima? Onde você tá? Tô aqui na porta, aqui embaixo, eu não consigo sair. Porque o código não tá certo. Por que você tá aqui em cima? Eu acho que eu devo ter... Tomado dano, eu queria sair lá fora pra ver como que tá. Deixa eu descer aí. O coração tem uma parte invertida e outra normal. Aí a gente podia, vamos ver se a gente acha algum lugar pra... Não da carteira. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Como é que é o nome dele? Você sabe, não? Agora eu tenho que mudar o código. É muito difícil, mano. Sim, é muito difícil. É o mesmo ou é o outro? É, mesmo. Eu tô com o costume de falar, porque a gente fala tanto, né? Daí a gente no snorke não é pra falar. Ai, meu Deus do céu. Aê, agora sim. Cadê o negócio aqui? Esse aqui, ó. Quase que eu não fui. E aí, deixa eu só ver uma coisinha. Ih, vai dar merda. Aí, pronto. Vamos ver se o Eduardo vai pelo menos. Ah, porque o show vai ser over aí. Só pra ver se ele vai entrar jogar ou não. É nada, não stop, acabou. Tem dois pessoas. Um deve ser você e o outro deve ser o Dudu. Ah, eu lembro que eu tinha que, talvez, aumentar a minha voz. Não dá pra escutar bem a minha voz? Uhum. Ah, então tá top. Pra mim, tá, porque tá no red sec, não. Pois é, outro dia o pessoal tava reclamando que tava muito baixo. Minha voz não, eu acho que era a voz do Eduardo que tava muito alta. Ah, lá do grito. Oh, 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 oh. Viu, Eduardo? E aí, Eduardo, escutou? Tá de... E aí, Eduardo, escutou? Não grite mais. E agora, vamos raidar uma base? Bora lá. Deixa eu ver onde que eu tenho. Olha lá as nossas mortes. O que tu acha de nós ir no petroleiro? Já que não tem nenhuma aqui perto. Como é que sabe que não tem? Não procura? No G, aperta no G. Não tem nenhuma base aqui. Ah, aquelas bases do mapa. Eu sei que você ia pegar a base de players. É, eu acho que eu devia esvaziar meu inventário, mas... Vamos pegar o mini aqui. Daí a gente tinha que achar um barco, né? É, daí tem que ir lá onde nós tava. Acho que deve ter barco ainda. E se a gente ficar fazer o seguinte, a gente ficar voando lá em redor, pra você poder, tipo, atirar no bote de baixo e a gente pousar com o licor de baixo, não dá? Preciso, cara, deu. Pra mim, atirar no bote... Naquele que a gente vai por baixo, sabe? Que vai ser o tiro ou oito, mas também. Uou. Ah, vamos procurar um barco melhor. Se não vai dar ruim. Deixa eu... Primeiro tem que dar uma atida aí, pra ficar claro aí. Mas já tinha andado agora há pouco. No começo de lojamento. Não sei, já tinha de ating, que deu aqui. Vamos descarregar os aqui, pra ficar com o inventário limpo. Ah, entendi. Ai, que susto. Ah, sim. Mas eu desci, mas só... Levar o quê? Levar só munição? Vamos levar rocket? É, eu tô levando um pouco de tudo. Pra manga. Tô levando um pouquinho de tudo. Vamos ver se vai funcionar. Vou ter que captar a munição, não tem nada. Eu te dropo aqui, eu tenho. Munição de 556. Pra ganhar um pedimento de metal, deixa eu fazer umas aqui rapidão. Eu tenho 711 pra mim e 700 pra você. Se você quiser. Tá levando a bala explosiva? Também. Não. Tô levando um pouco de tudo. Ah, não tenho mira. Aí, agora sim, sei o bot dele. Vou craftar uma mira aqui pra mim. Eu perdi tudo lá com o naves. Vamos pro vinagre. Aquela ardeu ruim, hein? Aí, tô pronto. Deixa eu jogar esse negócio lá embaixo. Lixo tecnológico ou metal de gel? Deixa eu achar o lixo tecnológico. Tá pra dar uma mira bem rapidão. Tá, pode fazer. Metal de gel. Será que eu não consigo craftar pra baixo? Não. Eu queria ver se eu conseguia craftar uma meia parede pra baixo pra... Poder... Pegar aqui e pousar mais fácil. Tipo, só um degrauzinho, sabe? Só que eu acho que pra mim fazer isso eu teria que pular pra baixo. Aí é meio peligro, hein? Meu Deus. E o medo de cair aqui. Ah, hoje... Eu também, né? Outro dia eu tava com medo de comprar um monitor lá. Aí hoje eu tive a ideia que eu devia ter tido antes. De ir ver, tipo, o review, o unboxing. Pra ver o que o pessoal fala. Né? Pelo que eu vi nos vídeos hoje. É ok. É ok. Não dá pra... Pra reclamar. Entendeu? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Ixi. Alô? Kiko? Fala comigo. Oi, tô te ouvindo. Alô? Ah, bom, do nada. Você parou de falar. Não falou mais nada. Tô devidamente municiado e mirado. Então bora. Eu também tô pronto. Tô descendo. Procurar um... Um barco, sei lá. Agora vamos tentar fazer aquele... Porque o helicóptero não sobe mais que isso, né? Tô perdido na minha própria vazio. Tô perdido na minha própria vazio. Não consigo achar saída. Achei. É, eu também me perdi. Agora vou tentar ir correndo pra frente. Daí eu tenho que ir correndo pra frente e soltar o control pra ele começar a voar, né? Isso. Se não der certo, se pula. Não, pode deixar. Tem a altura. Tenta estabilizar. Tenta estabilizar. Tenta estabilizar. Tenta estabilizar e pular. Isso. Galera, acelera, acelera. Tá tudo acelerado, tá acelerado. Não, tá show, tá show. Tá estabilizando. Só de ré não dá certo, não. Tem que ser de frente mesmo. É, de frente. Eu falei, meu Deus, vai dar rua. Acho que lá onde nós estávamos deve ter lancha militar. Pô, pegou combustível falando de lancha? Peguei. Peguei um pouquinho. Se nós achar lancha, nós temos que ir com... Tocando, nós comprei uma ali no pesqueiro, é do lado, né? Ali, ó. Uma aqui embaixo. Pode estar, pode, duas aqui embaixo. Então quer pular lá? E aí, vai lá na praia. Não, não. Pode, desce ali na terra. Tem uma linha estacionada na terra. Ah, tá. Pensei que só tinha esses aqui no meio. Tem faro de suar ou não? É. Suar. Aí, ó. Foi quase. Tem três lanches aqui, tá bom. Tá massa, então. Ih, isso aqui tá... Tá morto. Ah, eu precisava fazer uns kits médicos aqui. Ah, eu tenho um monte. Por que eu tô craftando? Tá maluco? Tá maluco? Já me dá uns aí que eu não tenho nada. Não tem? Caralho, que eu tenho um monte. Eu joguei um monte e fora. Aí, ó. Por que eu jogar fora kit médicos? Por causa que aquela hora que nós estávamos raidando a vase lá, não tinha mais a nem fiar loot. Tem que arrumar esse trem aqui. Não, pega esse que vai ter lá nos outros. Os outros devem estar melhor. Mas eu tenho o meu martelo. Eu tenho o martelo. Fica frio. O pai tá preparado. Aí, ó. Deu certo. Só puxar os kits médicos aqui, né? Vamos ver se vai ou não vai. Colocar só uns 50, que isso aqui não gasta nada. Aí, ó. Bora. Vamos. Você só tem que empurrar. Ele não saiu ainda da praia, né? Não. Aí, ó. Aí, agora é uma lancha grande, né? É, ela é muito comprida. Aí, agora vai. Aí, deu certo. Mas dará os caras. Só temos que achar o... Eu tenho sniper. Eu posso atirar com a sniper. Aí, a gente atira lá. Por que a gente trouxe esse hack junto? Não sei. Por que eu trouxe esse hack junto? O hack C4 ainda, né? Prevenido. A hora que vem aqueles bots lá, vou tacar uma ali na escada. Aí, a hora que eles descer... Será que funciona? Eu acho que sim. A mata tudo, não vai pegar. Pois é, seria bom, né? Mas quando eles desceram o helicóptero, metemos a rocket neles dois... Ei, é legal, né? É verdade. Eu não tinha pensado. Mota todos eles não pegarem. Daí não sofre. Ah, por que é isso? Eu vou fazer isso. Nem que eu mora. Eu vou tentar. Esses botes aqui já vai ter nada mais fácil, né? Vou atirar com o sniper neles. Dá um confere pra mim aí, pra ver onde que é o lado certo. Nada certo, acho que é do outro lado. É do outro? É do outro. Então vamos dar a volta. É lá mesmo, lá o botezinho andando lá, me aguarda. Tá lá esperando nós. Ah, sabia que vocês vinham hoje? Esperando. Tava esperando, né? E a caixa tá aqui, né? Ô, nós não trouxemos cartão, né? Caraca, meu. Vamos limpar essa base, daí eu pego o helicóptero e vou lá e pego. É aqui pertinho. É. Espera aí, eu vou atirar do sniper neles. Cadê? 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 Lá a cabecinha dele. Acertei. Acertei o primeiro. 6x o topo? Já foi. Aham. Essa aqui é da boa. Olha lá os outros vindo lá. Que ela vai tomar. Nossa senhora. Eles nem atiram daqui, ó. Cadê o outro? Olha lá, ele tá me procurando. Já foi. Cadê o outro? Ia só na jaca aqui, ó lá. Ei, errei. Sabe o que eu falei? Cadê? 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 Ali, ó. Esse aí não foi na cabeça. Tá correndo. Ixi. Ele vai aparecer aqui, ó. Ah, passou do lado. É bom da sniper que ela dá bastante dano. Ué, é onde? Olha lá, ele, ó. Uh, tem dois. Tem dois. Oxi, onde que eles foram? Olha lá, ele. Até adicando, né? Nossa senhora, chegou a marcar o bigode dele lá. Olha lá. Acertou. Tu não trouxe sniper? Não. Ah, não acredito. Eu não tenho sniper lá. Eu não, eu falei não acredito que eu errei o tiro. Ai, tem um aqui do ladinho, desaparecendo só o canto do braço. Ali o outro. O problema é que esse barco balança. Ai, cai na água. Não. Bem na hora que eu tinha ele mirado. Ah, não, que eu tô vesgo assim. Eu acertei umas três vezes um cara. Não bota, porque esse aqui tem pouco dano. Matei, matei, matei. É, o sniper é dois tiros e você foi. Opa, lá o outro voltou. Tomou. Aqui lá, tomou. Oxe. Ah, tem cara em cima lá também. Ah, só não fica parado, só não fica parado. Aqui ó, tomou. Ah, eu tirei. Tem que ser na cabeça pra matar. É, mas é que é muito longe. Mas não, mas a sniper também não pega. Com dois tiros não mata se não for na cabeça. Matei outro lá. Nossa, nós vamos matar tudo eles aqui? Opa. Depois do que nós passar naquela base, isso aqui é fichinha. É, isso aqui é fichinha. Aqui lá sim tinha que ter gravado. Ah, é, é. Onde está esse bot? Ah lá, ele. Bota a cabeça ali. Mete o xix. Será que ele no pé não pega, né? Deixa eu te ver. Não, não pega. Lá no fundo lá. É mais fácil nós atirar daqui do que depois que subir. Ah lá, tá vendo? Se o barco parasse, ele não pega mais. Vamos lá, aperta. Vamos subir lá. Caramba. Bora? Agora a gente mata o resto que faltou lá. Pula, 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 pula. Concorro. Caramba, que tá linda. São muito anti-sanciados. Nossa senhora, são bravos mesmo. Acho que eles estão des... Ai, tem um bote aqui. Susto. Nossa, do nada o bicho do meu lado. Oi, mas como assim? Nossa, isso aqui é diferente. Por quê? Parece que é o contrário das escadas. Ah, das escadas, né? Cuidado, tem mais bote aqui. Pode vim, pode vim. Oi, tem outro. Deixa eu montar... Subiu, subiu, subiu. Ah, tanto é desses já. Já morreu também pra eu ficar esperto. É, recebeu o bote? Oxi, esse aqui dropou... A arma? Nunca vi bote dropar arma. Deixa eu usar esse cara. Opa, tem um bote lá no fundo. Deixa eu dar uma snipada na cabeça dele. Ah, não morreu, mas tomou. Porque lá tomou uma bem no meio da cara. Deixa eu só eu... Colocar... Tem uma aqui atrás, lá atrás. É, pode matar ele. Pode ir lá pegar o loot dele. O outro aqui. Já tomou também. O problema é quando eles vêm muitos. Tipo, uns três no matar um lado só. Hum... Acertante. Oxi. Ah, tomou galão no bicho lá. Já tomou também. Ah, ele desceu as escadas. Esse aqui eu achei engraçado. Ficou de co... Nós não olhamos lá embaixo, né? Hum... Não. Eu olhei, eu acho que eu olhei. Não, andar todo não, né? Não, tudo, tudo não. A gente matou praticamente tudo. Os que estavam lá embaixo. Eu acredito. Tô aqui em cima. Pode vir. Vamos dar uma volta aqui, ó. Esse aqui deve ter muito mais bot. Deixa eu pegar o sniper. Você fica com a LR ou o KK. Olha aqui, ó. Tomou. Tomou um na cara. Esse ali é só tudo finalizar. Tá bem aqui, ó. Deve estar escondido. Olha lá. É boa. Daí ele morre fácil. Ah, ele tem outro aqui. Tomou. Tira, tira, tira. Ó, reencarregando. Eu tô escondido. Tem um aqui na tua frente. Eu já vi. Tomou. Nossa, o Sniper na cabeça é um delície. Opa, tem outro vindo, ó. Deixa ele vir. Eu tô me curando. Tem dois, tem dois. Corre, corre, corre. Ah, eles tão morrendo. Vai, corre, corre. Fica aí, fica aí, fica aí. Morrendo. Ah, não deu certo. Caramba, que eles tão vindo agora. Meu Deus, socorro. Recua e fica no cantinho até chegar aí. Vou dar um TP. Acho que aqui não aceita TP. Uxi. Filhinho de tiro da onda, hein? Não, aceita TP, mano? Acho que não, mas tenta não dar. Não, 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 não. Pode, pode errar dos coxas. Tá, mas vai doente. Pega o teu loot ali, pega o teu loot que eu me viro aqui. Aqui tem um corredor grande, não é apertado. Nossa, mas eles vêm em um monte. Quando eles vêm em dois, três assim, é... Eteno e broses. Nossa, eu não sei nem por que eu trouxe os drops junto. Tô escutando um monte de passos. Tô passos na escada. Acho que munição de todos eu vou jogar fora, porque a gente não usa, né? Não. Tô enjoado. Tem que esperar a minha vida. É, só pegar um filé. É. Eu vou dar uma vasculhada nesse andar que a gente tá antes da gente subir pro próximo. Que cast não é o brote, né? Mas vai ser com os elementos aqui embaixo. É, e daí esses elementos atrapalham, né? Oh, oh, oh! Ah, me atirou de cima, Jorge. Ah, tomou. Tomou no zóio. Tomou na já virar. Ao loot, ao loot. O que tem? Ah, aqui tem caixa. É nada. Ah, a gente precisava do cartão azul aqui. Ah, eu fui lá na base e não peguei esse cartão. É verdade. Oh, cabeça. Poxa. Onde que ele tá? Onde? Tá em cima. Sala da escada, escala da escada. Nossa, mas esse petroler é muito grande. Ele fica perdido. Não, mãe! Aqui não tem lugar pra correr. Oxi. Tá maluco? Tá maluco, meu chato? Tira esse silenciador aí. Porque o silenciador tirou o dano da arma. Deus, tem que dar muito tiro pra matar. Ainda. Ai, ai. Meu Deus, a quantia que puxa isso aqui. É que também tá atirando de pé, né? Ah, tem uma arma aqui. A hora que quebrar a minha, eu posso usar ela. Eu escuto passos. Aí, eu peguei, peguei. Até agora, nada. Eu ainda escuto... Os botzinhos. Os sapatinhos dos botzinhos. É, ainda dá pra escutar. Tem o rádio? Acho que é lá de baixo. Acho que é lá de baixo. Ah, aqui já tem um, ó. Ah, aqui ele precisa do cartão vermelho. Matou o cara? Tá aqui, ó, ele, ó. Tá aqui preso, aqui dentro. Ah, entendi. Eu vou... Tu quer pegar e dar a TP lá na base, pegar os cartões, daí tu dá a TP de volta? Uhum. Então, fizemos isso daí. Tem tipo, o... The strongest battlegrounds aqui lá é bem legal. Ah, quebrou meu... Eu já mostrei pra tu, não? Tá, vou lá buscar. Tá. Guilherme. Isso aqui não dá pra pegar? Não. Quer jogar alguma coisa pra levar de loot? Pode ir, pode ir. Eu tô de boa. Dá pra carregar bastante lootinho. Vou dar uma olhada nesse... Se não tem aqueles barrilzão de petróleo. Não tem. Tem que pegar só... Tem que pegar... Traz um de cada, né? Tem um monte. Hum. Aí, se a gente tiver algum... Provação de caixa que tá. Aí, tô pegando os barril de diesel aqui pra gente ter... Eu nunca usei aquela mineradora lá. Eu queria... Eu queria testar pra ver. Diz que dá muito minério. Que bobeira naquele outro servidor, né? Não dá de aceitar ATP quando tá aqui no petroleiro. Pois é. Devia deixar, não tem nada demais. Tô escutando o helicóptero. Será que é o helicóptero de ataque? Tá vendo o ataque aí. Ah, ele tá vindo reto aqui no petroleiro. Levar um verde, um azul... E um vermelho. E um vermelho. É, já vamos ir direto no vermelho. Daí, se... Se sobrar tempo, a gente... A gente desce lá no andar de baixo e pega o outro daí. Sim. Isso aqui eu vou guardar, porque a gente não vai usar agora. Deixa o coptar um negocinho aqui. Não dá pra... Cinquenta. Eu prendo. Aí, cinquenta foi. Tá bom. Prende. Então, pode vir. O helicóptero tá aqui do lado. Vai ficar escondido aqui dentro. E daí, pelo menos, a gente tá seguro. A gente podia derrubar até esse helicóptero louco aí. Pois é. Ah, mas ele cai no mar aí, não dá. Tem que ser na terra. É, aquilo vai cair no meio d'água. Esse que é o problema. Vou esperar ele passar. Não vai lá fora. Fica com ele. Ele vai atirar em nós. Aí tem a dele. Quatrocentos e noventa e seis. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tem quatrocentos e noventa e cinco. Quinhentos telepates por dia. Tá bom, né? É, é isso aí. Quinhentos por dia. Olha o helicóptero aqui, ó. Nossa, ele fica baixinho. O antalho meteu. Ficou só uma marca aqui no vidro, ó. É, bicho. Bora. Vamos lá chamar os malucos. Aqui, ó. Abra essa aqui que já tem um bot esperando aqui. Deixando que ele tá aí. Falar em isso. Oxe, ele subiu daqui, eu acho. Ou não. Não, não. Deixa eu pegar o cartão aqui. É o vermelho ou azul? É o vermelho esse aqui. Pode abrir ali. Não foi. Não. Ah, não foi. Não foi. Aí, vai. Vamos olhar o que tem nas caixas. Antes de chamar. Entra aí. Bateria pequena, nem vou... Não, eu vou levar essa pra lá. Tem aqui, ó. Tem monta de bateria, mira. Tem estação de computador, sai pra cá. Ah, isso é pra pilotear o drone. Esse é pro drone. Ah, mira, c4, sentinela, boa, bateria grande. Não, mas veio duas... É, rocket, eu acho que você chama. Tem um lançador aqui, c4 veio 4, 5, sentry. Nossa senhora. Deu boa, coleta. Deu boa, coleta. Deu boa? Tá louco. Será que... Ah, tem outra caixa. Ó, tem mais duas, dois airdrop. É, meu Deus do céu. Tem um bot. Vou tirar esses drops daqui porque eu não venho escatar drops. Nossa, tem mais um aqui. Vai ser com pouco HP. Ah, não resta. Tem muita HP. Muitas HP? Valeu, valeu a visita. Valeu, ixi. Vamos tirar isso daqui, colocar essas abóboras aqui que eu consigo curar. Vamos usar mais algum cartão ou não? Acho que só lá embaixo é o azul. Quer que eu chame os bots agora? É, né? Não, não é isso. Vou chamar eles. Queria ou não quer, mas fazer o que, né? Não perca tempo. Dá as boas-vindas pros rapazes. Então, beleza. Aqui é 7 minutos. Ah, é menos, né? É. Você jogou fora explosiva? Não. Será que eu taco rocket? Olha, quando cai a caixa dá mais coisas. Onde que eles desbarcam que eu não sei? Em cima, no heliporte. Então, sobe lá. Quer a escada? Aqui, ó. Eu vou tacar uma rocket neles. Aqui, ó. Ah, é nessa escada aqui? Oi. Então, hora aqui, sai daí, hora aqui. Olha, eu esqueci, eu esqueci. Sai daí, sai, 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 sai. Vem aqui, vem aqui no que eu tô. Não, vem aqui. Deixar, fica preparado pra nós ir ali. A hora que eles virem ali, eu taco um rocket nele. Tá. Fica preparado pra dar tiro nele. É, eles vão ter que descer pela escada. É. A hora que eles virem ali, eles vão ter que descer. Estão vindo. Meu Deus, tem muito. Meu Deus, eu vim. Acertei, acertei, acertei. Vem aqui pra dentro. Sai daí, sai, 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 sai. Eu virei pra dentro. É fácil falar. É, então, tem muito bot aqui. Aí, então, já era. Puta merda, se ele entrar aqui, fodeu. Nossa, sorte que minha que ele saiu. Tem muito bot. Tu morreu? É muito. Não. É o petroleiro grande, né? Matei um. Não, tem pinho que tá recuperando vida. Eu quase morri. Eu matei um só. Espera um pouquinho, deixa eu recuperar a vida. Tá. Sua senhora. Help! Matou algum, correto? Matei, matei. Não sei se eu matei, mas eu acertei. Vai aparecer mais um aqui. Nossa, a vida demora duas horas pra recuperar. Eu não quero sair pra fora, porque senão ele me atinge. Atira. Nossa, ele tá miradinho em mim, seja agora. Morre! Ah, meu Deus. Não morre. Meu Deus. Nossa, três ao mesmo tempo. Tem muitos aí, tem muitos. Tem muitos, tem muitos aí. Três ao mesmo tempo. Putz, minha arma tá quebrando. Deixa eu carregar a minha rocket. Só que se eu entrar aqui dentro, já é. Dá um tiro na porta, por dizer. Com a rocket. Eu tô carregando ela. Só que se ela entrar aqui antes de eu terminar de carregar. Eles não entram. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, bote. Matei mais um. Tá, tá saindo, aos poucos, tá saindo. Nossa, pioé. Eles vêm de três, quatro. Vêm de tudo, juntam. O problema é esses dedos aí. É. É, é por aqui. Tem que ficar valendo ou não. Saiu pra fora, tomou, né? Não tem erro. Não, eles vêm muitos juntos, não dá? Não, não, não. Cadê esse enxergão agora? Ah, tá vindo um aqui. Ah, tá carregando? Ele foi carregado não. Nossa, eles estão tudo aí na tua porta. Não. Deixa eu ver se tem outro. Eles vêm três juntos, de uma vez só. Três juntos, de uma vez só. Ah, eu vi. Eu queria dar um tiro de sniper na cara. Se eles entrassem aqui, eu tô morto. Ah, se eles... Ai, tem um em cima de mim. O camperzinho Jaguara. Que arma tá quebrando. Eu tenho arma aqui. Nossa, ele ficou em cima. Nossa, eu tô suando, tipo... Ai, tá aqui em cima o Jaguara. Ai, tá aqui em cima o Jaguara. Ai. Nossa, eles estão tudo aqui. Tem três. É, daqui a pouco eles vêm pra minha porta. Eles vêm os três juntos e vão pra eles. Minha hora eles vão morrer. Quebrou minha arma. Pô, atira de rocket quando eles vêm. Atira. Mas é que eles estão muito separados. Pera aí. Eu vou fazer isso. Só deixa... Mas atira ele fora. Eu dei o que der, vai dar uma explosão neles. Tá. Eu só tô pegando minha outra arma aqui. Oxi, que helicópter é esse? É, mais o helicópter do... 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 que eu matava. Sério? Não sei. Meu Deus. Ué, não botaram mais a cara aí? Ai, 12 não. Aí, agora sim. Vixe, a LR é bem melhor que a K. A LR não pula nada. A LR é boa. A K pula muito. Ah, não. Ele acabou de atar. Não é de atar que é o outro. É o de suprimentos. Uhum. É o de K. É, não vieram me lá na porta. É, não vieram me lá na porta. Aqui, matei mais um. Tem outro. Ui, esse é de ponto e cinquenta. É perigoso. Não. Tem mais um. Só falta mais um ali. Nossa, e essa outra LR aqui. E eu não tenho mais arma. Eu tenho arma. Eu tenho só uma... Vou separar uma pra você aqui no mesmo. Qual que você quer? Tem... A melhor que eu tenho a... A melhor que eu tenho a K. Ô, vê se tu consegue matar esse cara que tá em cima de mim aqui. Tem um cara em cima de mim, ó. Exatamente em cima aqui. Ele não sai daqui, essa desgraça. Acho que morreu, né? Caiu, caiu, né? Tá pendurado aí. Tá? Tá em cima aí, pendurado. Ah, eu nem vou pegar essas doze que tem no chão. Tem muita munição de doze, mas nem quero. Acabou as carinha ou não? Acabou. Acho que acabou. Eu vou dar uma olhada, mas... Cuidado. Aqui em cima não tem nada. Tem um molotov. Ah, tem mais um andar aqui, bicho. É, tem que cuidar. Tá limpo. Deixa eu ver se o cara... É você que tá atirando? Ué! Me te bala do helicóptero. Eu tô tentando entender como que ele chegou aqui em cima, esse bot louco. Ah, o negro ali? É! Como que sobe ali? Você tem que saltar naquela caixa do lado, ó. Consegui pegar, consegui pegar. O loot dele. Aqui você só olha assim, ó. Olha aqui, ó. Ah. Aqui. Mas é por ali. Eu não sei como que ele subiu. É por aquela rampa lá. Ah, pela rampa. Aí, ó. Vamos lootear esses bot aí. Ah, munição de doze, joga tudo fora. Tem mais um. Aí, ó. Nossa senhora, que sua dor na mão que deu agora. O mouse ficou ensofado. Como é que tem mais bot aqui? Ele, essas doze aqui, não vou pegar. Ele, pra baixo, deve ter um. Oh, nós temos uma caixa que eu vou pegar ainda, né? É, tá aqui. Nem lembrava dela. Bem lembrado. Peraí, deixa eu esvaziar o meu inventário. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá, veio mais uma C4. Uma bateria grande. Mais drop ainda. Explosivo. Veio a Thompson, que não quer. Isso aqui é a semigenante. Tem uma sentry que eu vou pegar. Ah, arma pode pegar pra colocar na sentry. Tá, vou pegar essas aqui então. Tem uma sniper da boa pra você? Eu passo. Cadê tu? Aqui, eu só... Até mira pra ela. Deve só dropar pra tu aqui, ó. Ela tava nessa arma... Deixa eu lembrar em qual arma que tava a mira. Eu coloquei em alguma arma. Aqui, ó. Achei. Aí. Não é 16x, mas é boa. Aqui... Ah, já pegou a sniper. Tá, isso aqui já eluteu. Ah, mas o cara não morreu. Carroquetado que eu dei nele. Ah, ele abriu as caixas embaixo agora. Ah, tem que pegar... Já pegou a caixa, né? Qual caixa? Ah, já, já, já. É, aqui embaixo tem mais... Quando a gente abre aqui em cima... Ele abre as portas lá embaixo. Lembra? Hum... Então vamos lá ver. Tem umas... Umas portas que abre aqui em cima. Não lembro onde é que é. Aí não é off. Aqui tá trancado. Ai, ai, ai! Onde? Onde? Tá aqui, ó. Onde? Onde? Quase me matou. Mata ele. Mata ele. Tô morto. Tô vendo ele. Tá embaixo de mim. Tá, então fica aí. Ah, tá. Escolha. Nossa senhora. Que desgraça da onda que veio esse bicho. Tipo, até mais, hein? Pode, pode. Essa dose aqui é horrível. Essa aqui é a granadeira. Jogar tudo fora. Aqui é onde eu morri. É um peido de velho aqui. Vixe, Maria. É novo. Ele tem resistência de Donald. Tá. Tem que ter mais? Aqui, ó. Passa um cartão aqui. Deixa eu ver. Ó, o cartão azul. Aqui em cima. Aqui, ó. Aqui é o cartão azul. Aqui, ó. O cartão azul. O cartão. O cartão. O cartão. Comparação, né? Tipo, o cartão azul. O cartão azul. Caraca, tem muita coisa aqui. Eu nem sei pra que usa tudo isso. Olha o que tem aqui. Nossa senhora, quanta coisa. Meio. Ele corre. O que eu levo? Eu não sei o que eu faço. Pega a bateria, pega as... Eu não tenho mais espaço pra nada. Pega o que você conseguiu. Eu vou jogar fora as minhas. Isso aqui não precisa. Tá. A extensão do computador já tem. Não precisa. A bateria pequena não precisa. Vamos lá embaixo. Ah, esse molotov eu vou jogar fora. Só uma. Não vale a pena. Duas a bateria grande aqui. Legal. Mira. Mira tem. Tem também. Esses sensores. Essas coisas que eu não sei o que eu pego. O que eu não pego. Deixa eu ver o que que tem de mão. Tem mira. Tem. Ó. Ó a bateria. Ó o lançador. Tem umas coisinhas também, né? Hum. Esquiva jogar fora. Esquiva jogar fora. Esquiva jogar fora. Esquiva jogar fora. Tem mais mais centro, hein? Aí, ó. Ixi. Pegou a centro, né? Peguei. Eu acho que é isso. Deluxe é isso. Fechou. Então tá top. É... Vamos descer lá pegar o barco agora, eu acho. Hum. Tem uma peida de velha também. Vamos ver aqui. Aqui não vale a pena. Ah, tem uma salinha aqui pra abrir. Eu acho que é cartão verde que usa. Quer abrir? Peraí. Sim. É, o verde. Aham. É, aqui no que o bot tava... Aquela hora me atira. Parte de cima, então? É, na... Ele desceu aqui. Na parte de baixo. Aqui no que a gente abriu o cartão azul aqui. Do ladinho. Ah, tá. Chega. Aí, ó. Vem aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Aí, na minha frente. Frente. Ó, tem mais um cartão verde aqui. A carinha tem uns dois bot. Nossa. Aí, ele vai matando. Essas armadilhas pra pegar tudo. Bom, pega o que você acha que tem. Depois deixa que eu pego o resto. Tá. Arpão não, né? Não, arpão não. Tenho mais uma armadilha de fogo aqui. Eu liguei no chão. Tá. De fogo? Armadilha de fogo nem vale a pena. Ah, calma não. Calma. Na armadilha... Ah, assiste. Não, aqui lá tem um monte. É. Então é isso aí. Vamos vazar e ir embora. Nossa, esses medkits aqui. Ó, o que salva. Ah, louco. Você não tem isso daqui. Ah, é ruim. É. É melhor craftar tudo. Oxi. Ah, foi você? Tirando um barrilzinho que tava incomodando. Hum. Cadê a escada pra descer? Eu desci ali por um lugarinho assim. Ah, dá pra se jogar na água, não morre. É. Dá pra fazer isso. Só não vou pegar só. Vou dar a volta aqui só pra achar. Ah, o bom que a gente adiantou um monte, né? Porque a gente não pegou... Não precisou matar todos os bots. Hum. Ai, tem uma LR300 aqui. É, muito difícil. Pra ele trocar ela pra pegar essa daqui. O que que eu jogo fora? Vou pegar essas bandages fora e pegar isso aqui. Eu tenho kit médico, eu não preciso de bandage. É. Hum. Tem que às vezes tá sangrando aí é bom. Mas se tu usar dois medkits, ele é para. Né? Hum. Pô, vamos levar esse barco lá na nossa bazinha e fazer uma... Ah, não tem nada. Mas deixa lá embaixo, depois eu vou. Eu tenho, eu tenho. Meu grafito, qualquer coisa, é um plano de construção lá. É, por aqui assim a nossa base, nem lembro. Isso. Algo parecido com isso. Isso, pode ir reta, bem certo? Um pouquinho para a esquerda. Ué, minha cama sumiu. Por quê? Isso aí, não tá aparecendo minhas camas. Será que eu desmarquei ela? Ué. Chegando lá, deixa eu ver o que aconteceu. Estranho, mas minha cama tá na nossa. Entendeu? Nossa. Aquele leitão não parece. Eu lembro bem. Não, mas eu não vou cuidar, não. Agora deu certo. Cadê o gay? Ô, Eduardo. Vem jogar com nós, homem. Já fomos raidar o petroleiro. Nós é esquerda, esquerda, esquerda. Ah, Lili. Oxi, bati no canto do mapa? Que estranho. O Eduardo comentou aqui. Venha jogar com nós, homem. Recém 8,50, homem. Até as 10, tu pode jogar, homem. Ai, caralho. Eu pulei do barco sem querer. Por quê? Não sei, lagou. Lagou aqui, lagou aí. Donado, dei uma lagada. Vai, pode ir. Encosta aí onde você quer encostar. Fazer uma... Jogar fora esse negócio aqui. Ah, eu tenho um plano de papel dele. Por do ladinho aqui. Você quer que eu construa a plama aqui? Do lado aqui. Tá, peraí. Aí. Faz um pouco mais profunda que eu sei que você tá, senão o barco não entra. Ah, tem que descer pra baixo aqui? Isso. Aí puxa um pra baixo. O problema é que aqui eu tô morrendo afogado. Meu Deus. É, aqui eu não consigo construir. Pra baixo. Eu vou tentar fazer o seguinte. Ixi, não consigo. Não morro afogado. Tem que esconder o barco só embaixo da sombra, é isso? É, ele tem que estar no... Só coisa que você encosta ele aqui. Ai. Vou cair. Faz pro lado aqui então, nós colocamos do lado aqui. Peraí, é assim? É, mas não pra frente. Deixe aproximar a base lá da ilha. Como assim? Vou atirar aí. Tá. Quanto mais longe da terra, menos visível a base é, né? Sim. É, aqui ela não vai aparecer. Ó, você colocar ele embaixo aqui. Ah, porra. Que barco louco. Será que vai dar certo? Ah, você tem... Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Assim, você deixar ele aqui embaixo funciona ou não? É, festas lá, festas lá, então. Mas tá em cima do... Em cima da... Da rampa aqui. Eu acho que não sei se vai dar certo. De eu fechar. Mas vou tentar. Não consigo porque não tem a parede aqui. Não consigo. Oxê. Me dá o... Me dá o negócio. Aqui, ó. Peraí. Subi. Entra aí, Eduardo. Jogar com nós? Estamos precisando de ajuda pra raidar umas bases aqui. Vamos ver se spawnou uma base aqui. Nossa, tem uma lá no... Q4. É, aqui é legal. Ah, tem outra base aqui perto da gente, ó. Tem uma no T28. Peraí, eu não consigo construir. Ah, eu não tenho pedra. Ah, então tá. Deixa eu te dropar aqui. E nem madeira, por isso que não tá indo. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui pra te dropar. Eu devo estar cego, ó. Só pode. Ah, eu tenho madeira só. Pedra eu não tenho. Faz madeira por enquanto. Dá um B-grade. Dois. O dois não é pedra? Não, é um. É. Eu vou voltar pra uma luta pra pegar uma foto. É, é isso. Comenta aí pra nós, Eduardo. Como que tá saindo a live aí. Qualidade tá boa. A áudio tá boa. Se o sound tá bom. Ah, ele não faz embaixo. Pois é, eu acho que ele só constrói de baixo pra cima, né? Ah, pera fácil. Acho que tu tá morrendo afogado. Eu também acho. É, quando a maré sobe, você tem que aproveitar. Ó, o cara aqui falou, Vastor. Ele falou, ó. A minha voz tá mais baixa. E a tua tá mais alta. Deixa eu lembrar. Eu não lembro pra que lado que aumenta o volume da minha voz. E aí, eu não sei. Bom pai, é bom? Ah, então. Deixa eu ver aqui. Aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô. Mas tá mais baixo. E agora? Agora fica mais alto? Bem mais alto. Eita, pô. Abra o barco que eu vou andar com ele. Ai, eu pensei que tu ia... Agora ficou mais alto a voz? Ficou ruim ou tem que deixar mais baixo? Pra mim tá bom. Ah, então tá show. O Vastor falou, sonho em jogar Rust no PC, mas roda... Ah. Como que é? Sonho em jogar Rust no PC, roda, mas não tenho grana pra comprar. O que? O PC ou o Rust? Porque se for o PC, tu já tem, né? Agora o mais barato é o Rust. Eu acho que deve resolver isso aqui. Deixa eu pôr uma parede aqui, peraí. Quer que eu quebre o resto aqui? Essa outra parte aqui? Que tá em tete? Pode deixar. Deixa eu ver se consegue fazer uma parede. É, não vai fazer pra gente. Vamos pra água. Bora. Não faz. Não faz. Não sei porquê. Mas se o barco ficar aí em redor, já tá bom, já ou não? Eu acho que tá. Deixa eu fazer mais uma aqui, se der. Mas tinha que... Tinha que fazer o seguinte. É que ele sai do lugar, eu acho. É, eu tinha que fazer tipo pra cercar aqui. Você não consegue fazer aqui, ó. Puxar a parede dessas de pedra, só pro lado aqui, assim. Deixa eu tirar o barco daqui. Mas é, eu... Ah, é por causa do barco. Acho que eu não tava conseguindo. É, vamos fazer o seguinte. Eu tiro ela aqui. É, pior que o Rust realmente tá caro. Eu lembro que na época quando eu comprei ele, que era o antigo ainda, o Rust antigo, eu paguei 27 pila nele. Isso que nem era a promoção. Mas hoje, hoje aumentou bastante o valor. Não vai? Não vai não. E se você puxar desse chão que você tá aí, vim aqui pro lado, e daí depois subir as paredes a partir dele? É, daí dá. É, faz esse teste. Ui, caí de novo. O barco vai balangando, ó. Isso aí, vai dar. Daí dá pra quebrar tudo o resto, fica só esse quadradinho. É, é só tirar o... Tira o piso depois. A gente pode colocar uma porta aí, né? Uma porta... Não sei se dá pra colocar a porta aí. Não, não vai dar. Aqui tá bom, né? Tá, tá. Agora é só fazer a outra parede aqui. Deixa eu ligar ele aqui, tirar daqui. Depois eu quebro o piso aqui daí. É, daí nós quebra o resto depois. A entrada vai ser por onde? Por aí. Ah, aqui? Pelo lado? Tá. Oxi! Laganão! Ah, treinador! Ixi, eu acho que arrabou o combustível bem na hora. Ah, não tem mais. Deixa eu pôr mais essa dança. Nem vou quebrar o piso, então. Deixar ele aí. É, colocar ele pra dentro com o piso. O piso que abre. Esse piso que dá pra deixar. Quebrar? Não tudo, né? Quebrar algumas partes. É, eu vou quebrar essa parte aqui. Ué? Não era pra cair nada. Tá. Por que a troca de assento, todos os assentos não é direto? Porque eu quero. Só pra cair a área. Pronto. É, esse daí do canto aqui, tu pode deixar esse daí do canto aqui. Porque daí eu consigo pular daqui e pular em cima dele. Aí fica top. Esse da lateral aqui, deixar? Isso, pode deixar. Se eu quiser quebrar esse embaixo do teu pé aí e fazer de madeira, pode fazer. Deixa que eu quebre. Pode deixar esse aqui, então. Deixa esse aqui pra nós. Ah, o outro ali de madeira. Coloca de madeira. Esses aqui de cima dá pra quebrar, eu acho. Eu quebrou minha arma. Ixi. E agora? Vou usar minha sniper. Agora dá pra construir mais uma aqui. E aquele lá, não sei. Deixa que eu pego o barco, tu sobe em cima dele. Ah, não precisa. Pode deixar. Ah, deu certo? Eu vou pra parede. É, aí pode construir. Aham. Aí fica top. E aí, deu certinho. Aí tá bom. Aí, esses dois. É só eu fechar aqui. Aqueles ali de fora que é que quebre? Aqueles dali. Esses daqui? Esses daqui? Não, aqueles de lá. Não, não. Pode deixar, pode deixar. Ah, tá, tá. Então é isso. Agora é só dá. Você autoriza essa margem, né? Eu não. Não? Não. Então, peraí. Então, terroriza e põe uma cama, se tiver. Se tiver cama aí. A senha, deixa de dar senha. Uxi, tá errada a senha. Tenta mudar lá. Você fez ela invertida? Fiz. Deu ruim? É só um choquinho. Aham. Nossa, quando fica aqui na água, fica meio que bugando. Eu não sei por que que buga. Tem cama por aqui ou não? Deixa eu ver se eu consigo. Opa, fiz errado. Dá set home também. Tá, set home. Vou colocar. Não, mas tem que dar set home aqui fora ou aqui dentro? Aqui dentro. Aqui dentro? É. Tá, deixa eu dar set home aqui então. Vamos pôr uma porta aqui, né? Está quebrando outra vez ou não? Põe, põe. Pode ser. Ah, não, não tem uma pedra. Mas precisa de pedra? Ah, tem pedra aqui. Não é pra fazer de pedra. De metal? Eu tenho metal. Não é melhor de metal? Blindado? Melhor. Aí sim. Ah, só tem duas engrenagens. Não tenho cinco. Deixa eu ver quantas eu tenho aqui. Não tem engrenagens? Deixa eu ver se eu tenho engrenagens. Tem duas. Nossa, faltou uma. Ah, sim. Eu não quis pegar. Ah, fazer de metal mesmo. Aqui não tem nada importante, né? Ah, não. Você vai quebrar ali. Vou tacar isso aqui e uma de metal. Tá massa. Coloca a bordadura, por favor. Daí eu já coloco a porta. Deixa eu pôr a... Não, essa não. Essa não. A normalzinha. Ah, tá. Por aqui. Isso. Ó, já estamos uma hora de live e não crashou a live. Acho que agora ficou... Calibrados. Vou fazer pro lado de dentro aqui. Se quiser colocar duas portas, eu consigo colocar duas. Ou só uma, tá bom. Aqui nem tem muita proteção, né? Ah, não tem muita. Aí, ó, pronto. Deu certinho, top. Garvão, vou... Ah, eu não sei se eu consigo colocar cano. Ah, tem. Eu consigo, consigo. Vamos ver se eu preciso andar no armário, 85 dias, tá bom. Vixi. Vamos ver. Home e base. Que nem eu sei que é home e base, é lá em cima e aqui embaixo é home e mar. É, eu botei... Bom, eu botei a mesma coisa. Lá em cima é lá. Mar e mar. Será que foi? Ah, 15 segundos foi. Deu certinho, certinho, certinho. Agora eu tenho que arrumar... Arrumar minhas armas, que estão tudo quebradas. O que pode gastar tanto essas armas? Aí, ó. Agora eu preciso arrumar... Ah, tinha outra AK, só que eu não vou mais usar essa AK. Mas essa AK é muito bonita. É, bonita me dá muito recuo. Ah, eu tô sem madeira, não tem madeira, hein? Eu tô aqui em cima, ela. Subiu ou não? Tô aqui, tô aqui, aham. Madeira tem ali, aqui nesse armário aqui, perto das fornalhas e tal. Aquela um que eu dropei pra tu, tu não tem? Preciso só de 40. Aqui, ó. Aqui tem, aqui ó, na caixa de baixo. Ah, tá, 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 achei. Só um pouquinho de madeira. Só um pouquinho, aí. Quase nada. Deixa eu guardar de volta. Oxi. Deixa eu guardar aqui os negócios aqui no outro baú que aqui, ó. O que é o mais importante? Meu Deus, eu tô perdido aqui, eu tinha que organizar isso aqui. Tem muita, muita coisa. Tem muita coisa pra organizar. Tá, dois, dois, só. Por onde eu começo? Ah, pela... Por aqui, ó. Deixa essa aqui pra arma, de cima pra munição. Aí tem um lá que é só de roupas, aí o outro lá só de minério. Deixa a porta fechar aqui. Aí, pronto. Quer que eu te ajude? Tem placa solar, você quer colocar em outro baú essas placas solar aqui? Ah, pode ser. Já tem bastante arma. Deixa eu colocar em lá. Vou jogar essas armas tudo aí. Ah, aqui tem arma, tô vendo. Tem que pegar, levar sempre os metal juntos aqui, senão é perigoso dar cagando. Ah, aqui tem munição, entendi. Tinha que dar de abrir a backpack junto, ele não deixa abrir a backpack. É backpack não, se caixa, deixa. Pois é que tem. Tem que organizar esses negócios. Pode chegar ali. Sniper. Oh, eu tenho... Tenho... Eu tenho 13 drop pra chamar. Nossa, não chama amanhã. E esses negócios aqui, ó. Eu vou ver o que... Ó, e essas aqui. Esse. Esse que eu não sei o que que é. Ó, tem essa sentry aqui. Ó, isso aqui eu não sei se é ar-condicionado. E essa coisa vermelha aqui, que eu não sei... Ah, isso aqui é um lança-chamas. Isso aqui, ó. Ah, isso aqui não vai usar. Não, só quando você quer... Arredar uma base de madeira, você vai usar ele. Uma porta. E esse negócio aqui? Bobina de Tesla... Não sei, mas tá guardado. Ele tem umas... Tá guardado. Eu vou colocar mais essas Rocks aqui. Cadê a galerinha do Rust? Aê, né? Pensei que não ia entrar hoje. Entra sempre. Eu quero ver ele chegar na base. Meu Deus, Eduardo. Hoje de tarde eu não fiz live. Eu me arrependia. Poxa vida, quantia que nós sofremos. Jogaram a tarde inteira? Ei, pensa uma basezinha de 4x4 que quebrou lá no meio. Nossa senhora, mas nós tava... Quando nós tava quase conseguindo entrar na base, a desgramenta deu tipo um... Ela tipo regenerou, sei lá o que que deu. Aí você foi, mano. Aí nós desanimemos aqui nos outros. Tem muita coisa aqui. Meu Deus, mano. Tem algum lugar pra colocar... E daí a live tá rodando top ou não? Tá assistindo, tava boa. Aqui do lado tem um monte de caixa aqui. Tá pelo celular. O áudio também tá bom? Qualidade? Me roubou. Nossa, hoje foi o dia mais rápido. Só entrei ali e funcionou. Ai, isso é da manga. Cara, eu precisava esvaziar tudo o meu inventário e organizar tudo isso aqui. Nossa, essas caixas aqui não vai jogar fora. Essas caixas aqui, ó. Gerador de teste, super importante. Ah, tá. Sentinela, gerador de teste. Devo guardar eles pra não. Ah, vou jogar fora. Eu vou pegar um baú. Preciso de colocar um baú pra mim colocar tudo. Vou botar um saco com os eletrovanos. Tem que ser um baú vazio. Achei. Vou colocar todas as minhas coisas aqui. Oi, Eduardo. Isso saiu na live, hein? Que feio. O que? Isso saiu? Ele. Ai, isso é da manga. O cara é bravo. Deixa eu ver o que eu faço. Dá o cu que catinha, né? Oxi. O que é o servidor, eu sasguei? Eu sinto. No dogato, lá. O whisky sachê? É. Isso, whisky sachê. Tem que trazer esse cara pra base agora? Quantos player line, hein, pesado? Ah, tinha uns 4, 5 anos agora, não sei. Mas o bom daqui é as bases. Tipo, aquela lá que nós sofremos lá pra redada do barco, lembra? Mas é top aqui pra redada. É, negócio é tenebroso. Eu tava fazendo live ontem, Kiko. E daí eu tava jogando... Não, eu tava fazendo. Eu tava jogando no servidor, né? 1000x. Eu queria esse fuzil lá, que tem 30 player online. Daí tinha 32 cara online, né? Aí nós tínhamos uma base aí, o Polaco, feito no canto direito inferior do mapa. Bem no canto, assim, perto da praia. Sim. Aí nós tínhamos um live ontem, ontem. E daí nós tava saindo já, tá ligado? Aí tipo, é... Aí se transformou, o quê? Umas duas horas, Polaco? Hum, não lembro. Nós raidou o petroleiro e tudo mais. Tinha uns ilegal. Pegamos, mandamos vir em 8 drops. Eu lembro, mas não lembro. Daí apareceu os carinha pelado, cara. Nós matemos eles, né? Matemos. Daí quando nós tínhamos deslogando, eles mataram nós, né? Daí eles deslogaram. Daí os caras explodiam a base, aí eles mexeram, né? Porque é 1000x, né? Lute e pega de boa. É de boa. Daí ontem eu entrei solo, né? Que o Polaco foi numa palestra, você olha? Uhum. Eu tava jogando no servidor, eu peguei um scrap, comprei um willy no old push. E saí, tipo, fiz uma base na esquerda do mapa. No meio do mapa, assim, tinha uma ilhazinha, mais ou menos. Fiz uma base, blindei. Fui lá, raidiu uma base do lado. Farmei um sulfur, derreti um sulfur. Fiz uns 500 mil de power. Fiz 23C4. Daí, do lado da base pra cima, um pouco, uns 3 quadrinhos pra cima, eu tinha a fiela de pesca, né? Aquela granona. Eu fui lá, fui lá dar uma volta. Daí pra cima tinha a central da elétrica. Daí eu ia lá na central, né? Quando eu cheguei na vila de pesca, Pia, comecei a escutar. Pau! Pau! Tava estourando a minha base, Pia. Daí eu falei, cheia da puta. Acabei de sair da base, os caras chegaram agora. Daí eu voltei lá, Pia. E isso tava caindo à noite, tá ligado? Quando eu tava na vila de pesca. Quando eu cheguei, já tava noitão, Pia. E eu tava escutando... Eu cheguei bem no shift, né? Vim de longe no shift. Vim de um xuzinho, né? Aí, escutando o cara construir, grifando a base, sabe? Botando parede, essas coisas, blindando. Daí, tipo, a base era de três andares, né? E a saída era por cima, né? Certo. E não tinha uma porta por baixo, nem nada. Daí ele saiu de estoura por cima e foi descendo. E ele tinha deixado o hielo do lado da base. E eu tava atrás de três árvores, uma pedra e a gente umas moitas também. Eu tava bem escondidão. E daí eu tava esperando entrar no helicóptero. Na hora que ele entrasse no helicóptero, eu fuzilava ele de bala, né, Pia? Isso já tava de noite, Pia. Eu tava quase colocando a mira de divisão noturna. Só que eu tava meio perto do hielo. Eu ia atirar sem a mira de divisão noturna, né? O cara saiu da base, Pia, grifou de cima. No que ele desceu da base, no chão, tipo, ele pulou os três andares. No que ele desceu no chão, ele começou a me atirar, Pia. No meio do nada, do nada, Pia. Eu nem atirei nele. Não tinha mira laser, nem nada, Pia. Começou a me atirar do nada. Me peneirou, Eduardo. Me peneirou, amigo. Daí, pra derraca, né, Pia? Porque, tipo, eu e o Polaco tava lá na direita do mapa. O cara foi e seguiu o nóis. Aí eu depois eu mudei e ele veio lá e seguiu o nóis. E era o mesmo cara que matou o nóis, ele dia. Foi isso que aconteceu. Sorteza. Daí eu mandei pro Polaco ali. Do hack lá de loot, né, Polaco? Ah, sei. Aham. Eu vou mandar no grupo depois o Kiko vê lá. Os caras que são filha da puta, cara. Existe de baú vazio pra colocar componente eletrônico. Fazer componente. Você tá com o teu celular aí, Kiko? Vou mandar um link no grupo aí se abre, tá? Hum. Você vê aí. É naquele fleet dos videozinhos rápidos do YouTube. Ah, sim. É, mas é o pior que tem. Você vira e mexe. Esses caras são filha da puta, velho. Nossa, me dá ódio, velho. Vira e mexe tem isso daí. Vou organizar tudo isso aqui, porque tem... Tá muito barrigado. Nossa. O cara joga pistola em cima do barranco ali, Kiko. E o cara acha, hein? Não dá nada. Não dá nada. É reto, sim. Tipo assim, é muito difícil de achar ali. Não tem como, né? E a vegetação, Kiko? Nossa, a pior parte é a vegetação, né? Não tem. Se você não largou ali, você não acha. Ah, não acha. Nem ia saber que ia estar ali. Eu vou ver depois disso aqui. Não acha nem, rapaz. Eu posso esquecer, velho. Não ia formar tudo com o Javari. Com o Javari. Você consegue trazer ele pra base, né, Marcelo? Acho que sim. Que tem mais milho? Que tem mais milho? Tem. Que? Pode pegar. Pode pegar. Eu tenho um helicóptero grande também. É barra... Sabe que tem que digitar barra, R, spawn, tudo junto. Daí depois... 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 Como é que ela mostra o comando disso? É barra, é barra info, não? É, barra info. Daí tem o comando de ser ativo, você digita. É. Exatamente. Tá, beleza. Você consegue trazer ele, então? Ou eu vou ter que sair, tá? Tá, pode deixar. Daí é só tirar as munição, Ou desliga todo... Vai em todos os cantos, ó. Nos cantos tem a... Ele vai ter que vir de helicóptero, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Você tá onde? Tô aqui guardando item no baú. Ó, dá uma olhadinha aqui. Todas essas portas aqui, ó. Essas... Nos cantos ali não, mas todas as portas aqui que tem nos quatro cantos, você só desliga aqui os interruptores, ó. Ah, tá, 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 tá. Eu acho que se ele estiver junto comigo no helicóptero, será que eles atiram nele? Não sei. Eu acho que sim. É só desligar esse interruptor aqui do canto, esse verdinho aqui? Não, todos eles. Tem dois aí, ó. Ah, um, dois. Isso em cada uma das portas. Aqui tem também, ó. Aqui. Mas qual que desliga da parte da frente, só? Da parte da frente... Acho que é esses daqui. Mas tem que desligar... Tem que desligar os antiaéreos, também desliga tudo quando for... Que estiver vindo. Tá. Quando for buscar, ele se desliga, põe na volta e se liga de novo. Tá. Aqui também tem, ó. Aqui, ó. Ah, tá, tá, tá. E olha atrás da porta, às vezes tem interruptor atrás da porta. Pode deixar. E lá no fundo também tem, aqui, ó. São quatro portas. Tá. Tá bom? E o coisa tá escondido ali, tá? Daí eu saindo aqui, tá? Tá vindo, Eduardo? Tô. O armário, quando você for dar o remove, você mira bem no cantinho, senão ele leva o armário junto, que nem aconteceu aquele dia lá. Ah, tá, 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 tá. Mira bem no cantinho pra dar o remove. Tá. Como que é o nome do cara aqui? É VUS PVS? Aô, meu Deus, ele falou. Salve. Salve. Eu preciso organizar isso aqui, tá muito bagunça, meu. Me dá uns 30 tipos de negócio. Me dá uma agonia. É, dá uns 30 tipos de negócio junto. Tá, beleza. Até mais. Até amanhã. Tchau, Eduardo. Tchau, eu. Até mais. Até mais. Essas portas que fecham automático, não tem como desativar isso mesmo, ó chato. Eu acho que não. Ixi, Maria, isso aqui me incomoda muito. Eu gosto de deixar aberto pra cá. Ô, fala pro Eduardo das portas automáticas, lá quando levou até 100 fuzil, a gente fica mais rápido. É, aquilo lá foi... Ei, depois vão comentar que lá o Eduardo falou das... Fazer dentro das cavernas, né? É isso, Eduardo? Ah, sim. Aham. Dá pra ver? Dá pra ver? Mandou o vídeo pro Giko ver ou não? Não lembro. É o do Recruta. Não lembro se eu mandei. Então tá. Até mais, tchau. Até mais. Eu vou fazer um caminho ali no grupo também. É, pode ser. Subiu a minha. Aqui tem engrenagem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Nossa, não tem. Nossa, tem muita bagunça. Mas eu tô vendo que eu organizava. Mas essas portas, por Deus que eu vou dar a remove nessa desgraça. Isso aqui é componente. Sei lá. Vou colocar aqui. Câmera e notebook. Tem muita coisa. Como que é? É respawn mini? Ô, Alcena aí. Salve. E aí, malandro? O que você tá fazendo aí? Olá, cara. Entra aí jogar com nós. Oi. Como que eu pego o mini aqui, cara? Barra, R, spawn, tudo junto. Espaço, mini. Esse candão aqui é muito devagar, ó. Ah, esse daí é meio... Só que ele é mais fácil de pilotar, né? Esse aqui eu vou deixar aqui, eu acho. Eu tenho que organizar esses combustos aqui. O Alcena, nosso amiguinho, vem jogar com nós. Baixa o Rust aí pra jogar com nós. Peraí que eu vou fazer uma coisa que é mais certa do que o tombo de anão, né? Tudo bem, não tá tendo o Rust instalado, mas puta jogo. Tô no BF5 agora à noite. Ah, tá certo, tomar o BF5 é top também. Eu gosto do BF, hein? É, o Rust é viciante demais, cara. Só que tu fica mó bad quando os cara raida. Meu Deus, dá vontade de cortar os pulsos que nem dos outros. Buja louco. Dá um desânimo quando os cara corta... Quando os cara raida. Meu Deus do céu. Oxi. Aí, aqui, achei. O BF5. Ah, que aqui não é balde componente, tá certo. Ah, meu. Vou arrancar fora essa porta aqui. Mas baixa aí o Rust qualquer dia desse pra nós jogar. É o C. É o que tu quiser entrar pra jogar, né? Nós entro. Você tá no canto direito, de inferior, né? Nós estamos exatamente, ó. Faz a conta comigo. Ah, G26. Acho que tem que dar tudo o zoom. Pra chegar ali. Daí tu anda um e três. Tô aqui na fila de pesca. Três quadrante pra direita. Tô aqui na fila de pesca. Pior que desanima muito quando é raidado. É aquela coisa. Se eles querem, eles vão raidar. É, não tem? Tipo assim, a gente viu um monte de vídeo de base, bunker, não sei o que. Meta. Só que, cara, não existe base inraidável. Você consegue dificultar. Mas agora deixar ela impenetrável é impossível. Pois é, homem. Outro dia a mãe falou que tua bola tava quase pronta. Termina, bicha, velho. Vamos dar uns cacete nela. Vamos acelerar pelo mundão, velho. Vamos raidar uma base, homem. Eu já tô agoniado de ficar olhando pra esses baús aqui. Mais componente aqui. A motoca. A minha moto também, homem. Troquei o óleo, troquei o filtro. Ficou tudo novinha. Andei só um pouquinho ali pra fechar, eu acho que, os 12 mil quilômetros. E, cê foi, homem. Não andei mais, cara. Putz, a gente irá num lugar bom de ir, hein? Vamos ir sim, a hora que tu... Tu quiser ir, só dá um toque pra nós. Daí nós vai. O máximo que eu fui foi na divisa com a Argentina, lá em Barracão, lá. Vamos lá. Eu fui de moto. Fui lá pra tirar o visto. O visto não, o passaporte. Ah, fui lá e já voltei também. Nem fui pra Argentina, porque naquela época tava meio que... Fechado por causa da... Daquele pobreminha com o vírus lá. É, no frio é complicado. É na água, essa base aí, não quer? É, na água. Tá no helicóptero ou não? Morri. Eu tenho que te buscar, porque senão as coisas vão te meter bala. Tô escutando o helicóptero pra você? Um, dois, três... Ixi, eu morri, ó. Como assim? Então eu morri. No ar. Cheguei no limite, ó. Você foi, meu, Iri? Tchau, tchau. Ah, sim, nesse lado eu vou lá. Pois é. E eu não conheço nada lá. Tipo assim, eu só vi pelo vídeo do Alfredo lá, né? Quando ele passou na divisa argentina, mas não conheço. Daí, tipo, eu sei que... Só que o problema de entrar pra Argentina é que a... Tipo, a moto, o carro, o veículo tem que tá no teu nome, né? Pra você poder sair e não ter problema depois. Né? Tem esse detalhe também. Mas isso aí a gente... Organiza, né? Ah, mas a gente precisa criar um baú só de... Só de coisa. Oxi. O que é que vai ter que buscar aí? Não, não. Tô indo. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Tô do outro lado do mapa. Mas daí você dá TP pra mim? Ô, você não quer entrar no Discord aí com nós? Ah, sim, sim. É, porque é a fronteira a seca, que eles chamam, acho que é. Eu tô ligado como que funciona aquilo lá. É da hora. Então cola aí. Eu vou te mandar o link do... Se tem algum plugin, se você tá andando em algum barril, ele estoura na hora. Convidar pessoas, copiar aqui. Deixa eu ver se eu não tenho você. Acho que eu tenho você como amigo. Ah, não tenho não. Será que é Juninho? Não, não é. Eu não lembro como que é ter o nick do Discord. É, vou mandar no Zap mais fácil. Tem o Zap mais fácil. Eu não duvido. Cadê aqui, ó? Cheio. Aí, foi. Mandei o link aí. Tamo no Vice 1. Vai que tu quiser entrar aí. Tem máquina de scrap na zona de scrap de pesca ou não? Não faço ideia. Olha a cena bugada aí, ó. Quem? Olha a cena aí. Opa! Opa! Firmé! Mais firme que palanque em banhada, né? Mais firme que pá e você, né? Oh, louco! Vamos aproveitar. Daí é coisa teia, né? É, é diferenciado o negócio. É diferenciado. Vai da motivação, né? É. Ixi! Ah, tá. Eu pensei que não ia conseguir sair da base aqui. O que eu ia te dizer é, aproveitar que nós temos mais devivard, hoje vou puxar uns drops. Ah, que diacho, ó. Morri de novo, mano. Por que, mano? Ah, ele tá com a bala? Ô, você naquele mini é um capiroto pra aprender a pilotar, ó. Meu, eu demorei pra aprender. Qual o mini? Helicóptero pequenininho. Ah, que ele é um lar. É, pior que ele é horrível mesmo de pilotar. É bem ruim. Até aprender. É triste. E eu aprendi, mano. Não foi fácil. Não foi fácil, imagina. Não, realmente. Deixa eu ir lá na... Pô, e o... Uma vez tinha um servidor de PVP que eu entrava, né? Pegava um balão, enchia de combustível e ficava com a metrilhadora lá de cima só atirando nos negros. O balão é... E ele vai no leatório, né? O balão você consegue controlar a direção, mas é mais complicado do que o helicóptero. É. Eu aprendi esses dias. Tipo assim, conforme a altitude que você tá, ele vai indeterminar. Na direção. É? Aham. Eu aprendi... Ah, eu deixava no aleatório. Tipo assim, se você deixar sempre ligado, ele fica indo louco pros lados, sabe? E daí, tipo assim, você quer ir só pra direita. Just quer ir pro norte. Aí você tem que subir pra determinada altitude e onde a bandeirinha apontar, ele vai ir. Só que assim, daí tipo assim, você chegou indo pro norte, você tem que desligar e ligar, desligar e ligar, pra manter ele sempre ali, né? Só que digamos que tenha uma montanha na frente, tu vai ter que subir, ele vai ficar rodeando, daí quando tu subir na altitude que tu precisa, daí você mantém de novo, daí ele anda pra aquela direção, daí. Ah, tá certo. Pra ver. Eu não fazia ideia que tinha isso. Eu só colocava no máximo da altura e saia atirando o pessoal embaixo. Eu também não sabia que dava pra fazer isso. Eu descobri na cagada. Dá TP aí, dói. Dá TPR aí. Sim. Eu tô no BF5 agora. Tô só no tiroteio nos alemão. Alemão, americano. Eu gosto do BF5. E o japonês? Tem um monte. Eu joguei o modo story, joguei bastante online. O story eu nunca abri, se quiser. É bem legalzinho até. Eu não lembro se eu joguei o modo story do BF1 ou do BF5. Eu acho que eu joguei dos dois. Só que um dos dois eu zerei. O BF1 eu lembro que tinha no PS4. É, eu lembro que eu joguei, mas não... Né? Aham. Deixa. Eduardo. Que que é? Manda TP aí. Não, não, não. Deixa eu formar um pouquinho aqui. Tá. Eu tô chamando o drop aqui. Agora que eu consegui configurar a live, ficou bom, homem. Mas, homem, as primeiras que eu fiz, ficou uma desgraça, homem. É, eu vi ali o Marcelo online ali, fazendo live. Foi uma boa hora pra ver. Escutei vocês conversando um pouquinho. E foi, manda um salto. Sim, foi do nada. Eu olhei ali e falei, ué. Coisa errada. Aham, do nada ali, mas, ué, o que que o homem tá fazendo ali? Ah, o que que acha? Ô, eu tô de verdade, acho que semana que vem é pra ficar pronta. Eu sei que a moto minha já tá pintada, mas falta montar. Pintou de preto? Aham. E vermelho? Ah, pintou da mesma cor. Aham, da mesma cor, só que daí foi hiperolizado. Sim, fica mais bonito, né? Aí vai ficar, aham. É, fica mais bonito. Vai puxar pra um laranja. Sim. Fica bonito. Pensa só pintar de laranja florescendo. Bem vermelhão, né? Porque o laranja doê no olho. Fica legal daí. Marcador, né? É, fica mais, chama mais atenção. Eu fui aquela vez lá, eu fui, eu fui ali no almocei ali, como que é? Não é barracão? É barracão ali da Argentina, é? É, tem um restaurante ali muito bom. Tem umas três, falo que é tripsele fronteira, acho que é, que daí tem umas três cidades junto, né? É, é barracão, daí eu almocei ali, daí eu fui pra Dionísio Serqueira, que é praticamente tudo emendado. É, exatamente, Dionísio Serqueira. Isso, daí eu fui lá no posto, tipo assim, na frente do posto tem a Polícia Federal, né? Daí tu vai lá pra tirar, eu fui lá retirar o passaporte. Passaporte, sim. Mas tu viu lá a fronteira mesmo, onde que passam os carros pra entrar? Eu passei, eu rodeei tudo a fronteira de moto ali. Que naquela fronteira ali, se tu, tem a rua ali que passa e na direita tem uma praça? Pode passar a hora que tu quiser ali naquela praça que ninguém... Ah, sim. Sim, não, pode passar porque a fronteira é seca, né? Exato. É, eu passei. Tipo, tem coisas que não pode pegar, né? Queijo, presunto, essas coisas. É. Só que daí por lá a gente pega e passa da pé. Sim, isso aí é tranquilo. Dá de trazer pra cá. Dá, é bem tranquilo. Aquela venda nós passemos ali, é bem boa. Na verdade, aquela venda nós não conseguimos passar porque a fronteira tava fechada por causa do vírus. Do vírus. É, do vírus. Daí não pudemos passar, tava tudo fechado. Tá certo. É. Nossa, quanto droga. Mas ali, é verdade, é feio, na verdade, aqueles lados ali. É mesmo pela viagem. Bem esquisito ali. É, a estrada, aquela vez eu fui de moto, nossa senhora, é muito top de andar ali. Meu Deus, é um estradão. Aquelas estradas ali são boas, mas digo, pra dentro da Argentina, lá é tudo meio triste de ver, sabe? É a parte meio feia da... Tu assistiu os vídeos do Alfredo lá, que ele foi esses dias ali? Não. Pior que eu nem sei quem que é. O motoxileiro que anda de piso lá. Ah, que louco lá. Ele tá por aí. Sim, a viagem antes dessa que ele começou agora, que agora ele tá na extrema Bolívia, né? Sim, daí ele foi pra que barracão ali que ele foi entrar. É, isso. Daí eu conheci tudo as ruas ali, que ele andou e tal, é bem legal. Eu sei que no final de semana lá ferve, homem, tem uma boata lá bem famosa. Sim, tem. Do lado da Argentina. É, lá pro lado de lá. As chicas. Tem um cassino, né, também. É massa, né? Negócio pro Paraguai postar em reino de gala, né? É, é verdade, lá tem, né? Lá tem. Tá louco aqui no Brasil, aquela vez, eles chegaram e baniam o Far Cry 6 da Steam só por causa das brigas de gala que tinha no jogo. Brigas de gala? Imagino, né? Vamos, Galizé, pra brigar. Nossa senhora, quanto drop. Eu me chamei 13 drop. Tá doido. Nossa senhora. Coisa fina. É. Boa. Cacita. É, legal. Eu fui, aquela vez eu gostei de lá. Só que daí eu fiquei com medo de passar pro outro lado por causa desse negócio aí que tem que estar o veículo no nome e tal. Ah, sim. Mas pior que ele realmente, se não tiver muito pouco movimento assim, tem vezes que eles só cagam pra quem tá entrando. Mas a maioria das vezes eles estão revistando carro por carro. Daí eles pedem documento na entrada e na saída, né? É. E só o RG, né? Daí o RG também tem tudo com as folhas, tem que tá atualizado, tem que tá não sei o que. É. É, complicado. Tem um monte de coisa ali pra fazer. Ó, tem uma base pra levar aqui do lado. É você que tá do helicóptero. É mais o mesmo pelo passeio, porque compensar não compensa tanto não. Não, não, não. É legal de ir lá. Eu quero ir. Exato. Alguma outra coisa compensa. A comida compensa muito. O que é que nós estávamos falando? Ah, o Edlin, outro dia nós estávamos conversando com ele. Dei ir pra... Pro Paraguai, que nós queríamos comprar umas ferramentas lá e coisa. É, essas coisas valem a pena. Só que se for, depende da marca que é, não compensa. É, tem isso. E se, tipo, as marcas mais famosas, que nem pegar Bosch, Makita, esses daí, normalmente não compensa. Não, é muito caro. Ixi, aí não vale a pena. É que nós estamos olhando, tipo, que nós estamos fazendo um negócio pra fazer reparo de placa de vídeo e coisarada. Componente eletrônico e tal. Componente eletrônico? E a gente precisa de soprador térmico, mesa de retrabalho, tudo aquelas coisas. Sim, tá certo. Daí a gente queria comprar umas ferramentas. A gente fez uma estimativa, ia dar mais ou menos uns 5 mil aqui no Brasil, né? Mas não vai ficar muito longe disso, você comprar lá. É, dá pouco a diferença, às vezes, se duvidar a viagem, dá diferença. É, é. Contar combustível, tudo. Sim, dá diferença. Exatamente. O dólar ainda não tá muito... Melhorou, né, Matos? Sim, mas ainda tá alto, né? Ainda tá alto. Tá alto, mas faz parte isso daí. É, depende, é aquela coisa, depende muito do que é. Sim. Nossa, muda muito, né? Exato. E me disseram que você tá morando num apartamento, não sei, kitnet, não sei. Aham, uma kitnetzinha. Ah, é mesmo? Eu ainda não fui pra lá, eu tô sem internet. Ah, eu pensei que tu já tava morando lá. É. Não, acho que o amanhã. Não, nem sendo que é. É... Do coisa do pai da Miriana. Do Casa Grande? Do... Do Casa Grande, é. O Delmar. Ele tem as kitnetzinhas. Sabe a casa do... Coisa ali que trabalha na camisca, o Tito? Ela amarela na esquina, meio torta. Amarela na esquina. Eu tô tentando me lembrar. Lá estão construindo... A maioria tá construindo uma casa lá perto, bem grandona. Hum... Não é lá embaixo, perto do Lully? Não. É praqueles lá, do lado. Só que não é pro Lully, é pra mais... Indo pro centro, seria na direção mais da esquerda. Sabe... Tem a relojoaria ali, naquele prédio vermelho, onde a Zayde morava? Sim, sim, sim. Naquele prédio lá que tem a descida mais forte da cidade ali. Sim, sim, eu sei, Nikié. Bem naquela descida lá. Tem uma casa amarela bem na esquina. Tô ligado, Nikié, então. E os vizinhos não são muito bravos lá? Ah, não sei ainda. Vamos descobrir. É, tem que ver, né? Exato. Ui, aconselho, aconselho. Por enquanto que eu tô só puxando as coisas, por enquanto. Ah, tá levando as mudanças? Exato. Vou jogar tudo fora, essas 12 aqui. Eu não quero. Não quero 12. É bem pequenininho. É pra morar só... É só pra uma pessoa? Pra uma pessoa. O máximo um casal. Joga lá. Ah, é pequenininho. Eu lembro aquela vez. 16 metros quadrados de puro luxo. Ah, mas tá valendo. Dá pra fazer estrago. Fazer estrago. Fazer estrago, né? É? Arrepiar. Tá louco. O... O Eduardo também começou morando sozinho. Daí, agora tá fazendo estrago, bicho, velho. Mas, ó. Sempre fez, né, Bianca? Sempre fez estrago, ó. Sempre fez. Não interessa aonde, né? Já aparece a mulher dele. Ah, mentira. Ah, mentira. Nossa senhora, aqui. Eu só tiroteio, ó. Imagina. Pior que esse jogo é massa jogar... Só que é massa jogar com os outros, né? Se irrita, mano. É. Às vezes tem hack também. E eu gosto dele porque ele é um jogo rápido, né? Tipo, tu abriu, jogou, fechou, você foi. Porque o rush, você tem que estar quase todo dia entrando, né? O rush, se tu falhar um dia, você foi. Não perdi. Pior de tudo, né? É. Nós tava jogando no... Cara, tipo assim, nós tava jogando no mesmo servidor, já fazia três wipe. Três meis. E era sempre os mesmos caras que jogavam. Daí, quando nós começamos a jogar, nós apanhamos bastante. Daí, tá. Daí, logo deu wipe. Daí, nós fomos jogar no servidor. Daí, eles dão... Acho que é cinco ou dez dias, eles dão de... Block wipe, sabe? Ah, sim. Aham. Daí, tá. Daí, aqueles dias ali, tu farma, faz a base, tudo certinho. Só que chega umas horas que, quando cai, os caras caem que nem louco, matando. E daí, nós... Ah, imagino. Nós tomemos um wipe atrás do outro naquilo lá. Daí, quando nós achamos um lugar, nós achamos um lugar perfeito. Tipo, não enxergava de cima, não enxergava de nenhum lugar, ficava no meio do mato ali e ninguém ia lá. Escondido. É. E daí, nós hideamos, tipo, as bases do servidor inteiro, vem dizer. Uhum. Foi tudo, homem. Não sobrou uma. Sobrou uma. E daí, eu digo... Mas garanto que acharam a tua base. Não acharam? Não acharam? Não acharam? Era um quadradinho, quatro por quatro, entupido de loot, homem. Mas se os caras achassem, era o paraíso de ouro, homem. Cara, a desenvolvedia básica era maior que a nossa e parecia que não tinha tanto loot que nem a nossa, cara. É, então. Nós hideamos o servidor inteiro. Tipo, assim, eu lembro que na última semana, nós pensávamos que era 30 dias dava o wipe, né? É. Aí, nós ficamos hideando, 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 faltava mais seis dias pra dar o wipe ainda. Nossa Senhora, aí nós não perdemos ninguém. Buruto, é. Aham. Mas é muito massa o Rust. Tá louco? Eu tava com 200 horas, já tô com quase 500 já. É, o jogo eu acho que eu mais tenho hora ainda ele. É. Só que eu tenho 300 horas. É, eu tava com 250. Ainda, a maior parte ainda do Rust antigo. É, e é que nem eu ia ter falado agora. Eu tinha 200 horas do Rust antigo e esse novo eu joguei só 50 horas, que eu tinha 250, né? Aham. Mas agora ficou da hora esse novo aqui que... Eu parei, a última vez que eu joguei sério, assim, mesmo, acho que eles recém tinham colocado os póster, o sistema clube com iluminação. Ah, sim. Aquilo lá é legal. Aquilo lá tem que ter hoje, senão tu... Base sem elétrica é base raidada. Sim. É, eu parei nessa época aí, a hora que eles atualizaram pra colocar isso dali, eu parei de jogar. Porque, ó, meu Deus do céu, tu colocou... Colocou elétrica? Não tem, ó. É muito difícil dos caras raidar. Eles vão sofrer, sabe? Eu nem sei, eu sabe? Eu achei que era mais pra fazer a iluminação e tinha irrigação também, se não me engano. Tem, tem, tem. Nós não chegamos a fazer essa parte ainda. Aham? Mas eu lembro que nós fizemos... Tipo assim, nós ficávamos se fazendo pra fazer a parte elétrica porque nós não sabia mexer. Aí nós quando nós comecemos a fazer a IC entre os negócios, tudo elétrico, as armadilhas, aí nós pegamos o jeito, né? Tipo, a gente coloca, por exemplo, é uma eólica e quatro placas solar, uma eólica. Não, uma eólica e oito placas solar pra bateria grande, aí você liga tudo nela. Daí você faz os disjuntor, desliga e desliga. Você tem que fazer os multiplicador lá e, nossa, tem que ligar o switch, tem que ligar um monte de coisa lá. É bem complicadinho. Nada que fazer. Não, 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 não. Tô aqui, vem aqui no... No... Peraí que merda. Só um minutinho, apertei pra fazer... Queda? Tô no... AD-24. Vem aqui que eu tô com o helicóptero aqui, daí eu já te levo lá na base. Na minha época tinha os ursos e o radioativo. Nossa, eu lembro desses bichos aí. Os ursos e os lobos, se não me engano, no radioativo. É, ainda tinha... É, eu lembro que quando eu comecei a jogar o Rust tinha os zumbis ainda. Daí depois eles trocaram, né? É, não, se não me engano, acho que começou com o lobo. Ou era o contrário, primeiro os zumbis, depois os lobos. Veio os zumbis nas primeiras versões. Ah, tá certo, era os zumbis. Depois vieram os lobos e o urso radioativo. Isso, isso. Então era o lobo zumbi, né? É isso. Eu lembro que nós fizemos a base bem naquele canto do mapa lá que... É, tinha... Era a base aérea na esquerda? Daí era entre a base aérea e uma coisa de água. É, isso. Dá TP aí, Eduardo. Que... Era uma montanha, uma ribanceira. Era massa aquele mapa. O bom naquele lado, o Rust antigo, que era sempre o mapa igual, né? Esse aqui... Exato, é. Ele muda de um servidor para o outro, né? Nunca é igual. Exato, ele muda cada vez, né? É que nem se fosse o Minecraft, né? Ele é aleatório. Mas gera... Gera de volta, né? Isso. Você fecha a... A janela ali? Aham. E acorda. Viu? Escutou, Juninho? Viu? Ele é... Ah, escutou, Jó. É? Manzinho? Aham. Ei, Manzinho. Vai dar o... Quem quer? Também, quem que vai querer esse negócio, hein? Tá louco, Eduardo. Tá com as fuças entupidas. Nossa, você embala na M2. Tá doido. É a M... Como que é? M249. É tipo aquela rambeira. Rambeira. É, aquela negueve que tem no CS. Não sei se tu lembra. Aham. É aquela lá. Não, sei. Coisa fina. É. Nossa, Juninho. Comprei uma... Comprei uma placa de vídeo lá do Aliexpress do Cyberpunk. Não sei se tu viu. Eu vi o teu vídeo lá de você testando ela. Muito bonita a placa. Não, é bonita. Aquela placa, ela é bonita. É, é legal. Primeiro, isso daí com o tempo vai virar coisa de coleção. Sim, amigo. Não tem no Brasil. Não vendeu aqui, amigo. Aham. Isso que é legal. Eu falei, quando eu vi que tinha, eu falei, é, se eu tenho que comprar. Se eu tenho que comprar, não, é verdade mesmo aquela ali, é baita. É, paguei o preço de uma 3080, 3080 Ti hoje, mas pelo menos, pelo menos é boa. Diferenciada. É. Comprei ela e aquela outra da AMD, a Ravion 7 também. Eu acho que você também fez vídeo dessa, não foi? Fiz, fiz, fiz. É, eu vi também, então. Nossa, essa daí deu muito boa. Tipo assim... É? Quando eu comprei, eu paguei R$1.600, né? Aí, chegou no Brasil, R$400 de taxa. Fiz. Chegaram e ficar arcando, né? Daí eu falei, vou devolver a placa. E levar pra jantar antes, né? Não, daí eu falei, vou devolver a placa, porque R$400 de taxa é muito, né? Sim. E nesse meio tempo, do tempo que eu comprei a placa pro tempo que eu tomei a taxa, a placa tinha baixado R$400 lá no AliExpress. Tipo, de R$1.600 vai pra R$1.200, né? Aham. Daí eu falei, vou devolver, e daí se eu for taxado de novo, com o tanto que ela diminuiu, eu pago a taxa, né? Só que daí eu chamei o vendedor pra ele me mandar o ticket da descrição, que eles colam no pacote, pra mim ver se ele... Porque tem duas opções lá pra ele marcar. Tratar como abandono ou voltar à origem. Se ele marcar voltar à origem e eu recusar, o produto volta pra ele. Agora, se ele chegar a marcar, tratar com abandono, o negócio vai pra leilão, e daí eu perco o produto e perco o dinheiro, entendeu? Sim. E daí eu pedi pro chinês e falei, me manda a JIT, né? A JIS. Sem garantia. Não, daí eu já falei, se eu ver que tá marcado, eu já mando embora, que você vira, né? Sim. Daí quando ele falou que não ia mandar, e ficou enrolando, enrolando, enrolando. E daí ele falou, não, mas é um produto caro e não sei o quê, se tiver taxa você tem que pagar, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, eu já paguei a taxa, eu não quero saber disso, eu quero que você me mande a JIT. E ela é pra você fazer, né? Daí bem no fim, acabei pagando, né? E chegou a placa pra mim, daí eu já fiquei com raiva desse chinês. E falei, ah, agora tu me paga. Aí quando a placa chegou, eu gravei o unboxing, né, e tal. Daí ela veio, tipo, com o espelho torto, que o cara mandou solto dentro de uma caixa de sapato, que pra mim, se eu fosse fiscal, eu ia achar que tinha droga dentro da caixa. Da caixa, tão suspeito que tava. Homem, é muito suspeito, eu tenho a caixa até hoje aqui, porque eu mostro pra todo mundo. A caixa suspeita do chinês. Não, e o cheiro que tinha dentro dessa caixa, homem, a hora que eu abri e deixei, eu deixei no meu quarto aqui, pois infetou o quarto com aquele cheiro, parecia cheiro... Isso era uma passada, né? O cara que te mandou dose com o vídeo aí, homem, você nem viu. Mas sei lá o que que era, homem, mas infetou o cheiro, parecia cheiro de véia, homem. Meu Deus do céu. Tem uma caixa na bunda e te mandou, né? Mas só pode, homem. Daí eu falei, ah, seu Jaguar, agora tu me paga. Daí eu fui lá e... Eu fui lá no Aliexpress e abri disputa e abri como se fosse má qualidade do produto, né? E daí mandei um monte de foto lá. Daí o vendedor dizia que não queria e o Aliexpress foi lá e aceitou. Daí eles me devolveram... Ah, aceita o pagão. Aí a placa me custou milão. Milão, rebondo. É, daí ficou bom. Ficou bom, né? Ficou bom. Daí eu falei, ah, chinesinho Jaguaro, tu me paga. Só limpar a placa da esfregada da bunda da japonesa. Porque, homem do céu, me deu uma raiva. O que os caras não fazendo, né? Não, eu falei pra ele, pega e manda uma placa bonitinha. E daí quando ele me mandou, antes dele enviar, ele me mandou um vídeo testando a placa. E uma placa que foi mais linda, parecia que tinha saído recém de fábrica, né? E daí chegou essa aí, pra mim eu falei, ih, tá errado. Coisa errada. Ah, mas ele também tentando lograr, né? É, daí eu falei, ah... Eu falei, a placa tá funcionando, né? Eu não pedi reembolso total, nem metade do valor. E que, acabou a patrulha de quatro? Já, já. Dá TP, homem. Não, tá chegando aí, já. Ué, tu tá onde? Tô chegando, calma. Vai em cima, minutinho. Meu Deus, homem. Os caras já não aguentam mais ficar eu andando, olhar eu andando de um lado pro outro aqui. Daqui a pouco só um foguete. É, tem que cuidar, tem as antiaéreas, a mesma desgraça aqui lá. Eu já tô craque já em antiaérea. É só esperar o L chegar perto do chão e pular, porque não dá tempo, ele explode. Explode, né? É. Ah, é bem... É bem complicado. Aqui é a mineradora. Tô cheio de arma. Nossa, escutei um estouro. Eu pensei que já era uma zantiaérea me atacando. É, é. Não, João, em testesco? Não. Eita. Olha, eu tô tentando pegar nível 10, homem, todas as sniper de ferrulha. Ah, é. O sniper é a melhor classe que tem pra jogar. Exato. E eu jogo só de sniper. Eu a maior parte... O sniper e engenheiro. Isso de assalto. Medical que menos joga. Nossa, o mapa é muito pequenininho. É pequeno. Eu gosto daquele que parece o Vietnã lá. Ah, aquele lá é legal, do japonês, né? É. É, aquele lá é legal. Tô aqui, Eduardo. Cadê tu? Tô na Vila de Pesca. O helicóptero desgraçado. Explodiu. Tô aqui na Vila de Pesca. Peraí, então. O helicóptero enroscou a bunda num coqueiro aqui e me entortou e caiu. Tô comendo umas picanhas aqui. Tô comendo uma bárbara. Tô comendo uma bárbara. Uma bárbara. Uma bárbara. Ah, é? Eu não sei. Eu nem vi o teu notch novo, na verdade. Ele é o Nitro 5, só que ele é de... Ah, eu nem lembro agora o ano dele bem certo. Mas já tem uns... Ele tem uma GTX ou é uma GTX? Uma GTX. Uma 1650? Não faço ideia. Acho que é. Deixa eu ver. É, que tem a versão... O teu deve ser a versão mais nova, porque o antigo era aqueles que tinha 1050, 1050i. Mas acho que se tu virar essa dali 1050. É. Esse dali, o Gobete tem um que é um i5 e a 1050. E o Paduin tem um que é um i7 e a 1050Ti. Que é do modelo antigo. Os novos, eu nem sei como que tá, na verdade. Você pode ver o Marzinho? Oi. Oi. O Marzinhozinho. Ah. Tô aqui, dando tiro. Tô catando o baú. Tô catando o baú. Ali, ó. Tô catando o baú. Deixa eu convidar você, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É, tudo bem, não, 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 não. Ah, morri, desgraça. Não mexe no meu loot, homem. Deixa ali, ó. Ah, pois não vai. É, já vai sair pegando arma, já. Põe lá. Pô. Peraí, Eduardo. Nossa, eu fiquei dando tiro ali do lado da Icenter, homem. Mas é uma desgraça. Ah, foi a Icenter que matou? Sim. Putz. Ela me peneirou, homem. Deixa eu pegar esse helicóptero aqui. Só que isso aqui tá foda, homem. E a do grande ainda, o helicóptero grandão. Não, até... É, eu tenho que esperar cinco minutos, igual. É, eu tenho que esperar. Mas eu vou pegar o loot lá. Ei. Oi. Olha o fogo. Esse helicóptero que tá meio cagado ainda, por si, é perigoso. Tá saindo fogo dele, ó. Não é um bom sinal. Não. Tá saindo muito fogo. É que nem o dos pinguinhos lá do Madagascar. É. A hora que para de pegar fogo, dá pra ter um problema. Pior que é um helicóptero igual aqui, ele, homem. Só esfremendo. É mesmo pegado, né? Aham, é mesmo. Igualzinho aqui, ele, homem. É tipo de scrap, é bem difícil. Não, e daí eu, que nem a gente tava falando das placas de vídeo, daí o meu PC principal eu montei com aquela da Cyberpunk, deu outro PC que eu uso pra fazer a live e tá com a outra plaquinha daí. Aí ficou legal, porque daí eu não perco o desempenho e não dá problema, né? Compatibilidade. É, bem melhor de fazer. A qualidade melhorou bastante, nossa. Antes, quando eu fazia a live, era meio feião. E os dois ficavam caindo, daí eu comprei uma placa de captura e tal. Coisa fina. É. Cinco minutos, placa do PVP, tá? Tá. Vou usar do lado aí. Meu notebook eu lembrei, acho que foi o pior ano, homem. Deu tudo errado. Tinha aquele meu notebook, aquele Acer, você lembra? Lembro. Lembro. Aquele um lá, eu tinha ele e foi um atrás do outro. O meu celular, você foi, acho que uma semana depois do notebook, você foi. Ixi. Bem na semana eu entregar o TCC. Puta merda aí, é azar, hein? Exato. Aí não dá. E fiz o TCC com o notebook emprestado. Mas deu boa? Deu boa. Ah, então. Exato. Aí logo que eu formei, daí eu falei, não vamos comprar o notebook bom. Daí pegamos esse daqui. Sim. É. Tem que investir. Melhorzinho, né? Sim, sim. Com certeza. Tem que ter um notebookzinho bom pra jogar e fazer os trabalhos, né? Exato. Vou dar aquele... AutoCAD craqueado. Ah, o AutoCAD, sim. Ah, eu também usava ele. Eu sei, polaco. Sim. Tô pegando. Vem aqui, vem aqui. Vou tentar time. Nossa senhora, quanta arma. Pega essas armas do meu loot ali do outro. Caraca, homem. Eu tô jogando, sabe? Meio conversando assim, só jogando de bobeira, né? Tô em segundo, ó. Batalhão. Caralho, viu? Quando tu joga concentrado, não consegue. Não, pior que não, homem. Verdade? O pessoal tá muito ruim, né? Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Eu não consigo dar time. Eu acho que ele vai ter que pegar o helicóptero. Dá de novo, dá de novo, dá de novo. Eu não consigo, não vai. Por causa que eu não sou dono. Ah, o que que é um gay? Aperta aqui, consegue abrir? Eu não posso ir aí. Ai, cê entra e me penera. Elas não me gostam de mim. O que tu vai fazer com essa vã aí? Cê entra bem aqui. A parte de trás consegue entrar? Ó, um cara chamou a droga. A parte de trás consegue entrar ou surdo? Não, nem sei o código. Não, e a da frente também não? Olha aqui, ó. Tudo tem código, tem código. Vamos lá, o cara tem um drop lá? Os 15, os 15, os 15. Tá abrindo. Sei lá, surato. Tem um drop lá? Faz a cama, hein. Faz a cama, hein. Como que faz? Make bad. Ah, deu certo. Isso, tá abrindo. Isso, tá sem combustível. Qual que é o código? Que código, homem? Eu não sei, eu coloquei aquilo que você falou. Entra. O que que tem? Vai, marcha, marcha, marcha Tô sem combustível, tá? Tá com o teu botinho dentro, tá? Aonde? No baú de trás Ah, tá Tem que construir uma casinha pra ele ali no canto Pô, entra na minha equipe É que você não vai conseguir sair depois, né? Entra na base lá Mas vamos lá, eu te levo Não, mas se você tem permissão, não tem problema de equipe Pois é, vamos lá Ó, se você quiser, tem um drop ali, ó Os caras tão ali O link é a base? É, pra cá na direita Deixa eu ir ali no canto ali Eita Graças, o cara falou Dropa mais na água O cara falou O servidor pro nosso lado aqui A maioria tem um monte de argentino Nossa, tem E chinês, então Os chinês entram no servidor BR É? Tupido de chinês, ó Vem fazer o quê? O ping deve ficar um lado Não sei, mas É, nos alturas É muito chinês que vem, ó Lá no servidor chinês só tem hack também? É Tipo assim Ô, peraí, peraí Ai, de arma, tem um chão? Ah, esse aí é o que dropei Eu chamei os drops aqui Ó, tá Ó, vem, se tu entrar no canal do Recruta lá Que ele joga o Rust Cara, é muito Cadê a base? Cadê a base? Muito chinês Hã? Quer pegar os cois ali do teu carro? Não, não, não Ô, Lute Tu não pegou as armas? Não, não, não tem nada Cheguei, tá tudo aqui, ó Abre o ripto verde Não, se tu pegou, tá bom Vamos ir lá Ó, dá pra bloquear o carro na safe zone, né? Não sei Claro Vem, quer a base? É lá no mesmo E pra cá Ai, tá me duvendo as orelhas Vamos ver se elas se entram e não vão te peneirar Não sei se elas vão te atirar E o meu Lute, ou gay? Ai, fodeu Qualquer coisa eu vou te deixar aqui embaixo Você salva o teu Lute aqui embaixo Qualquer coisa, ali, ó Caramba, vou lá pegar um Uma água Pegar um rango, ó Ai, caralho Vai cair, essa porra Deixa eu ver como que nós sobe aqui depois Tem corda, hein? Nada A senha é a mesma de sempre, hein? Lula, lula? Antes Tem escada aí? Nada Tem corda? Aí é o contrário, Eduardo Invertido aí no armário O quê? A senha Invertido aí Não, peça pra mim Não, peça pra mim Não foi o que foi isso Senão depois ainda não consegue pegar o helicóptero de volta E tu não consegue subir aqui daí, talvez? Que jeito não? Como que tu sobe aqui em cima? Ah, tu vai construir Boa Faz isso Coloca uma escada aí Não, essa aí não Coloca a outra Coloca uma escada, homem Não, eu não tenho Não, eu não tenho Não, sim Tem sim, pô A cara é pior Coloca mais uma aqui da altura Aí, ó Agora quebra isso aqui Agora Tira, né, fio? Aí, pronto Pronto Agora não sei se A gente não vai ter que atirar lá em cima Salvou teu loot ali ou não? Não salvei no teu carro? Não, é que tu tinha que colocar teu loot ali dentro, né? Caso tu morrer Ah, então peraí Coloca um baú aqui, ó É, coloca aí mesmo Opa Andando um cuscus pra dentro Ô, louco, é bom, minunzinho Minunzinho é bom, é nice Caralho, duas horas de live já Ah, doido Daqui um dia nós temos que nem uma lozoca já Nem se preocupe Mentira Ah, devagarinho Ah, pois que nós chegamos Desligou em centro? Não Então, ela vai me peneirar Ah, ela tá me peneirando também Claro, bicho Você matou? Ah, não interessa o que tiver na frente Agora que eu fui vendo Agora que eu fui vendo A base no alto ali, flutuando Tem que ter uns esquemas Para, 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 para É que esse servidor tem plugin, né? Do establite É, ele tem de sem estabilidade Ah, é É que isso que eu ia falar aqui No jogo normal Nem falar que consegue Não, não, não dá Ah, esse servidor aqui tem Esse plugin aí É que antes nós estávamos jogando Os lança-chamas Ah, aqui não vai precisar desligar nenhum É Só deixa eu craftar o marido Ah, eu lembrei que o Monark jogava Rust Jogava? Aham, o primeirão também Oh, louco, eu não sabia Eu lembro de assistir as lives dele As lives, os vídeos dele da época Não se mexe Era malo Eu nunca assistia os vídeos de Rust Não sabia que ele jogava Rust Uhum É de se procurar Acho que até acha Mas é bem antigo Hum, não sabia dessa Nossa, eu já tinha um martelo Mas é um caceta mesmo Deixa eu ver aqui do lado É barra remove Vem aqui, Dark Pode sair É mesmo assim E aqui é invertido também Aqui, ó Agora que lembrei também Uma vez a gente raidando A casa do carinha Na machadinha Na janela Ah, eu acho que foi Eu e você, não era? Aham Eu lembro Deu cara sair Não perdoou mais, hein Exato Eu lembro a gente Feito, se não me engano A casa no topo da montanha Que daí era difícil de chegar Porque precisava das roupas de frio, né? Não morria E daí lá embaixo Tinha uma casinha Perto do rio E tinha Isso Uma janelinha com um grado de madeira Aham E daí nós ganhou bastante Aí a gente ficou pegando Acho que foi gastando uns 4, 5 machadinhos Só pra quebrar Pra tentar pegar A janela Eu lembro Eu lembro Eu lembro Essa aí nós fizemos mesmo Tá confirmado Confirmado Essa eu lembro Essa aí É uma machada E pior que nós fizemos bastante Direto nós faz ainda Tipo assim Quando não tem recurso Tem que ir na machada É, tem que ir no machado Um dia os vagabundo Raidaram nossa base Daí eles trancaram Só a parte do armário Pra eles Aí eu caixei Naquela primeira wipe Daquele que a gente fez E daí nós cê taquemos Bater lá Nossa eu quebrei Acho que umas 80 100 machadinhas De pedra Com a lança A lança Eu lembro que dava bastante dano Nossa senhora Nós queimamos o tempão Batendo Mas deu certo Deu certo No final deu Aham As armas não estão Não morre de queda Não Na água não Eu sabia Na água não morre Nossa eu tenho muita coisa E daí como nós tava cansado De só ficar morrendo O que que nós vamos fazer Vamos jogar servidor 1000x né Ah mas é rápido né Pelo menos não demora tanto É mais focado em PVP né O negócio é raid a base Então pode ser Exato E daí nós fomos raid a base Aí tem Esse tempo atrás Eu tava jogando Não jogo sério né Fui só pra Passar o tempo mesmo Sim Mas em servidor Daí só PVP Só os kits né É tipo aqueles Rustfield É exatamente Ah esses aí é bom de jogar Eu gosto de jogar nesses aí Entra Pega as armas já na hora Não Isso Já nasce com as armas Exato Esse aqui tu nasce com uma AK 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 Ah ali sim né É nasce com a AK AK Mil e poucos combustível Uns 500 munições 55,6 Isso Pois é Roupa 50 seringa É 50 seringa E aí tem uns kits Paga por mês Lá Que liberam É Tem o kit VIP Se você quiser É o kit VIP É apelão né Se como só A base de TET Dá um barra grade E vira tudo blindado Caramba Eu não sabia dessa Não sei se lixinha construir Mas tipo se dá um creio Nos servidores da barra B grade E você seta Vamos dizer De vez que colocar Direto TET Né Você já começa a colocar Madeira Pedra Tipo 1, 2, 3 Né É Só a VIP tem Acesso ao B grade 4 Acho que é Que é o blindado Né É o 4 é o blindado É o blindado Daí quando ele for colocar O chão É blindado Já Já foi blindado Sim Funciona assim Não tem Não tem stress Não Bem mais fácil É foda Você construir uma base enorme E depois blindar E depois É foda É Exatamente Pegar tipo Da madeirinha Ali Né É De um por um As tabuinhas de taipa Ah o Vanilla É muito tristeza Jogar Pelo amor de Deus Ah o Vanilla É só se tu jogar Em 6, 7, 8 pessoas É só um grupão É Que nem o recruta Lá Joga em 6, 7 É Daí sim Mas os cara É game de game Né Uma semana Eles tão fundo Sendo nerd Ah e eles ganham dinheiro Fazendo isso Cada live é 8 horas Né Imagina 8 horas Por dia jogando Eu tô jogando 2 horas É então Exato O recruta tem 15 mil horas 15 mil horas Nossa senhora Aham É hora né Ele joga pra caralho Ele vive disso Daí tudo bem Né É Daí é outra história Ele foi na hora Da BGS Tem que ser bom Daí né Tem que ser Ei ele foi na BGS Por estilo de rush Boa pergunta Não sei Foi Não faço ideia Que que tal Velho Aham Nossa Eu não sei Eu não sei Porque esse servidor Tem esse defeito Tipo assim Tu entra no clã Ele devia funcionar Tudo os baús liberados E ele não libera Não tá liberando É nos outros servidores Que nós jogava Tipo você Tava Entrava no mesmo time Era tudo igual Né Não precisava ficar digitando O que? Cadê? Oxi Agora quer ver que eu tô com um macaque Eu tenho que ver essa k aqui Eu tenho um baú aqui que só tem ar Tá entupido de ar Entupido de ar Essa senhora, mas hoje eu tô com a mira violenta Tá cabulazes Tá cabulazes, meu Deus Entendi, homem, que não é fácil É, eu sei disso É, eu sei disso Meu cara, ele tem 60 mil portas na base Meu, mandou, não E vem aqui Deixa eu te ensinar Como que sai daqui Cadê tu, homem? Eu tô andando aqui as portas aqui embaixo Ah, tu já desceu pela alçapão? Aham Deixa eu ver se eu acho você Ah, o Kiko fez um labirinto aqui, senhor Fez Cadê você? Tá aqui, homem Ele é louco Cadê você? Onde que você tá, homem? Tá Ah, aqui, ó É por aqui Aqui não tem porta É por aqui, ó Aqui é a saída É aqui, ó Lá pegar meu loot, lá Bora Só que aqui é difícil É difícil se tu subir aqui de volta Cuidado Por que não põe o teste aqui? É... Mais fácil da bola É que a gente quebra esse negócio aqui Quando a gente termina de... Pousar? É... Fazer um... Não, é pra que? Pode blindar isso aí Que ninguém entra Entra? É que aqui daí ninguém consegue pousar, entendeu? Vai citar aquele VAB, sempre vai pousar como? Meu Deus do cardão, gente, sei lá Não, dá jeito Quer que eu vá te buscar aí embaixo? Não precisa, eu vou guardar o loot aqui Tu deu TP aqui em cima? Retro? Não 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 deixa Então tu não vai dar conseguir dar TP em mim Por que? Não sei, ele não funciona O Rush for V, né? O Rush for V é meio que meio vida real Se o cara tem tempo, ele pode invadir o que quiser Sim Ixi Quando o cara tá fortão, não tem O que começar a raidar, domina o servidor Uhum Vai de sorte, né? Na verdade, de ser o primeiro É Isso sim Quer dar TP em mim? Não Tá aqui, eu vou ir buscar É você que tá dando tiro? Sim Ah, tá Pensei que não era pra ele te buscar aí embaixo Vem buscar, então Tá vim pegar a minha Cai Nossa senhora Que cagado Coloca, dá um spawn no Helicopter Eador Pô, eu cobrei aquele joguinho dos piratas, olha lá o Ah, o C of Tees C of Tees, é Puta jogo, que legal Esse daí eu queria O Matheus sempre falou pra nós comprar pra jogar esse aí, mas Daí ele não se anima de jogar Diz que é massa Mas se alguma hora for eu comprar, me chame Eu tenho, comprei ele nas promoção ali De férias Ah, eu tenho Oral Não Puta jogo legal Oral Eu cheguei a comprar Você tinha ele na No Game Pass É verdade O Game Pass Para Oh, viado Deixa eu subir aí Pra pegar o helicóptero Cadê a porra da escada Aqui, ó Oxi Eu falei pra você Não pode Vou ir a escada Ah, foi eu Não, pode deixar Deixa aí Caceta Porque tem que quebrar Deixa eu fazer Vai, vai dar a junta Agora é pai Só se tu sair da equipe É, eu não sei como vai funcionar Não, dá pra sair Porque eu não tô na equipe E pegar a atualização do armário Entendeu? Dá mesmo Bora aí Entra aí É que eu não tenho Crie uma equipe Não, depois Entra aí Deixa eu lá guardar meu loot Daí tu dá sete homies Lá daí não tem mais perigo Não, me leva lá Não, não Coisa Agora que você quer ir Lá no meu carrinho Dá sete homies lá em cima Daí eu trevo Eu tenho que levar lá em cima Sim, mas daí tu tem que morrer pra ir lá E daí? Daí que você precisa Quando voltar com o último Você precisa da TP, né? Sim O outro helicóptero lá Não acabou Peraí, tem que ter um esquema Que é meio complicado É difícil A hora que eu falar pra tu pular Tu pula Não vai ficar se enrolando Peraí Ah, desgraça O helicóptero Nossa senhora É sofrido Esse helicóptero Ah, meu Deus O Eduardo é pesado ainda Meu Deus Tá bem? 50kg só derrubou E a ponta aqui Agora ficou empicada Só a cabeça é 30 E a Fimosa é 80, né? Ah, a Fimosa é 80 Ah, velho Eu vou Empurrar esse helicóptero lá No fumo merda Porque esse helicóptero Ele não sobe acima disso Entendeu? O Eduardo falou que eu pegar O espalho do outro Aqui tem outro O outro sobe mais alto Não É o limite É que os helicópteros Não sobem mais alto Que aquele telhadinho ali Tanto é que eu não consegui Nem tirar o helicóptero dali Por causa que ele não sobe pra cima Agora vai Agora vai Agora vai Aí, ó Pula Aí, ó Aí, né, Fimosa? Você foi, helicóptero? Ele caiu Ele vai deixar de pé De madeira aqui Foi? Aí, ó Nossa, eu escutei o estouro dele Isso aqui eu tenho que empurrar pra lá também Isso aqui não sai mais daqui Você vai começar a ficar do lado de homens Ah, sete Oxe Sete homens Hum Ah, homens é TT Caso Eu não consigo dar sete homens aqui não Garra, sete homens tudo junto Não dá Não dá, não dá Será que dá? Não dá homem. O que que aparece? Homem, me ajuda a tirar esse helicóptero daqui. É, eu não sou amigo do... do da casa. Ele invadiu sem permissão. Aham. Ah, esse helicóptero que fica... Qual parte? Que entra? Ah, não sei. Conseguiu nível 10 em todas as snipers. Agora tá blindão. Agora tá blindão. Nem conquista eu não ganhei, né? Só apareceu nível 10. Podia ter ou não? Podia ter, tinha que ter. É um mark mark aqui pra lá. Pronto. Pô, você foi pra algum gosto, tá viado? Não, o teu helicóptero explodiu já. Então, você foi, né? Aham, eu nem olhei quantos que tinha. Dois mil. Uxi, tinha bastante. Vou comer aqui um pouco. Vamo lá, que deve estar raidendo meu carro lá, velho. Fica aqui do lado, vamos aí. Eu não quer ir tu lá? Mar, o que é que eu quero ir lá? O que é que eu quero ir lá? Eu quero encher ele lá, esses corpos. Ainda tem cama lá. Mas só se eles não tiraram ainda. Eles têm que refazer a cama. Bom, tem quantos player line aqui? Dá barra, players. Olha aí, esse alfabeto. Cinco. Não era aqui, eu estou. Não era aqui. Mas é um precoce, velho. Piazinho. Cipado. Olha, tem uma base. Ixi, ah não, os caras raidaram aquela base aqui do lado. Qual? Tinha uma base aqui, olha, no Y23, eu acho que era. Aquelas que tem o domo. Eles estavam raidando ali. Constraem uma casinha para ter um negócio aí. Coloca no lugar escondido, olha. Aqui, olha, nas pedras, aqui embaixo, olha. Aqui, olha. Faz aqui, olha. Ah, porra. O negócio pulou de cima do penhasco. Faz uma casinha aí. Casinha para o barco. É para o carro dele? Eu só não sei como que tu vai colar. Ah, tem que fazer o elevador, né? Ah, agora que eu vi ele. Deve ser quando eu vou e volto para ver lá. Uma vãzinha? É, aqui. Que legal, né? Na minha época eu não tinha. Aqui, olha, o pengane funciona aqui para o player normal. Não, nesse servidor funciona. Ah, filha da puta. Faz o elevador aqui, como que faz o elevador? Aqui, olha. Calma, calma, calma. Isso aqui, olha. Ah, é. Faz aí, faz aí. Aí, olha. Aí, depois nós cerca ele. Como que é o nome da... Ele é... Tem que catar. Tem que catar. Vamos dar tiro nos... Nos barril. Eu vou catar aqui, ver se eu acho. Eu não acho muita facilidade, mas... Tem que ter engrenagem. Eu acho que nem aparece tão longe assim, né? Olha lá. Oi? Ixi, mas não veio nada. Será que é muito longe daqui? Mas não veio nada. Troquei de sniper para pegar o... Tentar pegar o nível 10 em outra. Ah, sim. Mas não é fácil acostumar de volta com outra. E pior que quando ela tá peladona no começo é horrível, derruim. Aham. Até pegar o jeito vai... Demora, né? Eu peguei... Agora eu vou tentar com as automáticas pegar nível 10 em tudo, mas... É... É preciso... Três tiros. Dois na cabeça ou três no corpo para matar? É, aí é fome. Ei. Dois tiros na cabeça, realmente é. Tinha que ser uma sniper... Sniper no máximo um tiro. Ah, eu esqueci. Acho que eu devia ter no caso essa engrenagem. Sério? Deixa eu ver. Vê aí. O que é que eu tenho? Vou até matar. Quem tá tirando por você? Eu tô pegando a engrenagem. Aí, bora. Tô voltando, hein? É, o BF5. Eu joguei... Acho que eu joguei umas... Sei lá, umas 20 horas, talvez? Aham. Eu tô... Eu nem sei. Eu sempre joguei aquela pegada. Tipo, só um pouquinho, daí... Por noite, um pouquinho, por dia. Joga e vaza. Aham, é. É, sei lá. É o certo, né? Eu tava com umas quantas. Eu nem olhei. Eu tenho... O meu é na... Na Origin. É, agora não é, mas Origin é... Aí é Play, é G, alguma coisa assim. Exato. É. Nunca vai ser uma Steam. Não, não, não. E aí, é games também, tá? Cada vez... Como que é assim? Tô pegando mais. Os, 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 os. Não fala. Os caras invadam a nossa casa. Ele já sabe até as senhas, né? Meu Deus. Você vai ter colocado reto, homem. Tá retinho. Homem, vamos mudar esse elevador de lugar. Tu fez tudo torto. Vamos alinhar com as portas. Ah, aqui, ó. O negócio é bruto, velho. Aqui é o piloto de boca, ó. Meu céu. Tem que colocar... Ah, tinha que ter pegado aquele gerador de energia lá do... Que, que o Kiko tinha lá. Kiko... Aqui, ó. Juntar uma bateria. Esse aí mesmo. Pega uma bateriazinha pequena. Peraí, bateria. Liga direto. Mas daí ele não fica funcionando. Ah, aqui combustível. Ele detecta combustível. Ele não tem combustível. Não consigo. Onde é que vem? Tem que segurar carculado. O cara é puxado. Não vai, não vai, não vai. Ah, aqui não tem armário aqui, caramba. Não tem armário. Tá aqui dentro da porta, aqui, ó. Ah, até por isso. Não tem autorização. Por que constroção dessa banda? Isso que chega aí. Tira essa porcaria dessa chave. Eu não consigo abrir. Não consigo abrir essa chave. Dá remove. Aí, agora foi. Eu matei, mano. Eu matei ele e me matou. Mesmo tiro. Aí é legal quando acontece isso. Ninguém fica vivo. Ninguém fica vivo. Fica um a um, não, nos disputos. Oxi, mas tem que deixar o girador ligado? Peraí que eu vou craftar uma bateria. Aqui, ó. Você tem um negocinho aí, Eduardo? Que? Fiu? É. Acabadíssimo. Vem aqui, ó. Engata na bateria e daí depois ele engata lá. E out ou in? Out, né? O in é a entrada e out é a saída. Tem que tirar esse fio daí. Aí, boa. Tá carregando a bateria? Ó, a bateria Power Star aqui, ó. Premium. Três anos de garantia. Morando. Sei lá qual marca que é esse aqui. Olha na live aí, eu não sei. Eu vou colocar bem no cantinho aqui, ó. É Power Star, viu? Ali, cara. Trinta e cinco amperes. Doze volts. Premium. Três. Aham. Power Star. Um polo azul, um vermelho, né? É, então. Olha lá. Você tem a presente pra dar pra só. Oxi, dá de mudar a caroceria do bicho aqui, ó. Não, Pia. Bateria boa é real. Real. Real bateria. Desafina. Eu gosto bastante da Moura, que é a mesma que a Eliar fabrica, né? Moura e Eliar são um dos melhores. É. A gira, cara, que ela ia pôr pra vender o Bolsa, tinha arreado a bateria. A bateria já tava ruim, né? A bateria acho que era a Moura, cara. Aí ele comprou, ele foi vender o Floralagem, comprou por 190 real a bateria, 60 amperes da real. 100 mil, acho que foi. Daí ele montou e mandou pro cara, né? Só que ele ia mandar pro cara. O cara ia vir nos cara e... Era cruz, acho que era, alguma coisa assim. Foi sexta-feira aí, ele montou na terça. Era quarta-feira, ele tava dando carga na bateria. Porque eu tinha morrido. Eu tinha morrido, né? Aí o cara veio ali, buscou a bateria. Buscou, levou e ele também descarregou. Daí ele mandou no eletricista pra ver o que que era, né? O cara disse que ia fazer pro comissionador. Sabe o que que era, Pia? Se nós vieres colocar uma bateria boa, uma bateria mais forte, a 70, a 100 amperes, já pegaram fogo no carro. O cara que fez a eletrica, que é o meu, da chave, ele deixou com o maior contato ali e tava ligado o tempo inteiro, ele ficava esquentando. Ele fica direto, né? A sorte, é, a sorte que desligava. Porque senão, a sorte que era ganhar a bateria, porque senão já pegaram fogo no carro. Ah, ainda? Descarregava devagarinho, né? É. Essas real ali, uma época, a gente tinha pego pra vender aqui na oficina, mas de verdade, não, tivemos, foi muita volta. É, a bateria é ruim, né? Elas não são boas. A Pioneer, a gente tá vendendo até agora, não teve uma que voltou. Ih, pô, com a tua base aí de PP, pra dar raid aí, ó. Do lado aqui, ó. É essa daí, ó, que nós tomemos no cu. Ficou uma tarde inteira hoje pra raidar essa desgraçada aí. Eu tenho até cama aí do lado, ó. Deixa eu ver se é a mesma. Se for a mesma, eu já tenho até os esquemas pra raidar ela já. A B22. Eu tô vendo só o domo daqui, deixa eu pegar o helicóptero. Você me deu grupo, né, o corno? Não, eu nem preciso de grupo. Amanhã o Kiko te dá grupo. E outro ataca. Eu também. Só colocar combusta aqui no helicóptero. Uma pelota de banho aí. Eu me lembro o que fazia o combustível de baixa qualidade. Gordura animal e couro, acho que é. Pano, sei lá. Pano? Acho que é pano. Um pano com banho, colocado no helicóptero pra ativar. É, velho. Muito nada a ver, né? Puxi. Nossa, quanto bote, homem. Alô? Pão reclamando com banho. Comia pão com banho, ele tava reclamando. Eu não tô reclamando, tô vivo. É. Funcionando. Ah, pôs que comia pão com banho. Bem assim, pegadado. Ah, tá estourando já. Fui eu que... Que merda. Você tá aqui na base? Cara. Homem, dentro dessas bases aqui tem muito loot. Você não tá ligado. Tão atirando aí. É, ele não tá atirando em mim. Cadê você? Chegado, chegado, chegado. Nossa senhora. Não tem comida? Vem aqui que eu te dou uma comida. Ui, eu sei que você me entende. Ah, é. Chegue mais. Por favor. Ui, ó, louco. Ô, louco, bicho. Tem muito bote, tá me peneirando aqui. Tem um vagabundo de facão ainda aqui, homem. Sai do meio, satanás. O pai, vi. Short, eu lembro que eu gostava. Ah, não tem como. Vou morrer. Ah, para, homem. Mas, homem, eles tão vindo tudo em mim. Ah, eu tive uma ideia. Isso aqui. Faz a base aí. Não. Fui, ó. Oxi. Nossa senhora. Ah, me peneiraram. Cadê você? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ih, você tá atirando em mim, homem. Quer atirar de você, besta? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ele veio com o facão, homem. Me batei, hein? Aí, ó. Esse esquema aqui nunca falha, né? Esse aqui é o melhor esquema. Pronto. Aí, ó. Pronto. Pronto. Oxi. Ele tá atirando em mim. Se você tiver fora do domo, os tiros não dá dano, tá? Tá, sim. Uh-uh. Ó, tá acertando o cara? Ele pega, mas não dá dano. Ele não vai matar para dar tiro infinito. Não vai matar. Ah, porra. Ah, bot. Ah, me matou, homem. Não acredito. Só vai, ó. Ah, é sentry que tu matou, homem. Tem sentry? Claro. Ah, não me diga uma coisa dessa. Pô, valeu pelas barras aqui. Rocket. Não, homem. Deixa o meu loot ali, homem. Eu tô aqui do lado, homem. Eu tenho cama aqui do lado. Até agora o demônio não apareceu, homem. Não quebra isso aí, homem. Porra? Senão depois eu não consigo pegar meu loot. Cadê meu loot? Quarta? Ai, ai. Sai daí. Senta lá, burro. Vem mais para trás, não vai para frente. Vou rir de novo. Eu falei para o céu. Deixa eu quebrar a centro. A ver de Tico. Fica atrás do... Fica atrás dos muros que eu coloquei ali. Senão vai dar ruim. Caralho. É bom atividade, sapou, aqui? É, eu acho que é. Não vai para frente. Se tu perder o loot lá na frente, nós não pegamos mais. Não, não consigo. Calma, velho. Calma, polar. É. É, eu acho que é 1000x, não faz mal perder loot. Faz sim, nós fiquemos a tarde inteira para pegar esse loot que eu tenho. Meu Deus, nós jogamos uma... Sei lá, umas duas horas, tentando recuperar o loot. A mim não tinha jeito de recuperar. Não foi fácil. Não, não, não. Meu Deus. A filha da puta me matou, homem? Eu só escutei os gritos do homem. Ele faz... Jaguar. Essa excentria aí é desgraçada a minha tapa. Se eu chegar ali perto, tacar um C4 da mula dela. Tu não consegue chegar perto? Isso que é o problema. Já consegue, ter a glissora aí do que ela não atira. Ah, se ficar no meio ali? Não, ela tem um em cada canto. Só se eu tô no diagonal dela que ela não pega. Confia? É, vamos tentar, né? Confia, se enfia. Esse óculos do Odion aqui fica me machucando. Cadê óculos? Não é, pra usar no computador. Ah, óculos gamer. É, mas é. Ser bem, velho. É, eruct. Da Razer? Coisa fina. Coisa boa. Parece que tá aqui ali. Verdão. É amarelo? Quer dizer, além da amarela. Pra tirar uma luz azul. É. Tá certo. Tem cara aqui. Sou eu, bolo. Atrás da pedra? Eu só vi um cara metendo bala em mim. Foi tão rápido, né? Sou eu, bolo. Tá doido. Cê tá? Cê tá? Cê tá polícia. Aqui é o Paulo. É o Paulo. O Paulo é entrando, né? O Paulo é atijando. Ah, esse daí é bom. Viu? Onde que tu morreu, mano? Nem sei. Aqui, foi onde que eu morri pela segunda vez, olha. Ah, eu tenho que pegar a minha... Pegar a minha... Minha... Minha máscara aqui. Pronto, The Central. Aqui que tu morreu? É, aqui, olha. Não, eu morri aqui na frente, aqui, olha. Aqui que tem um negócio que tem um C4. Aí, eu fui a correio, então. Ih, da puta. Cadê você? Bem-vindo, bem-vindo. O grito do Bruno. Tá escutando? Tá escutando? Aham. Escandaloso, né? Comendo, putz vagabundo. Deixa eu ver. Tem pra eu morrer quieto, né? Nossa, ele berra com força. Vai levantando, levantando. Tá levantando. Acho que eu vou estourar com bala... Vai 128 bala explosiva pra estourar essa giramenta aí. Deixa eu ver. Aham, lá, olha lá. Ó. E ela não me atira. Eu ainda errei. O cara é bom, né? O que? Vai subir lá em cima? Mas... Bem mais fácil que eu atirar bala explosiva. É, bem mais fácil. Se você conseguir. Vamos ver se eu consigo. Vai, vai, vai. Vai da boa, pode ir. Confio. Lá o cara ainda. Não cheguei perto. Boa. Coloca a escada e sobe. E quem disse que eu tenho corda e madeira? Deixa eu ver se tem corda aqui no loot. Jogar essas coisas aqui fora, não tem de mão aqui. Quem disse que eu tenho madeira? Aqui tem madeira, metal... Parraquete aqui, madeira? Vem, eu acho que vem. Vai, esse aqui eu quero. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui tem, guri. Agora eu tinha que ir aí, do helicóptero em cima e começar a atacar os negócios nessa ICM. Vai conseguir subir aí? Deixa eu colocar bala explosiva aqui. Eu tenho... Nossa, tem 1.700 balas explosivas. O problema é que eu não enxergo. Eu tenho precisado de uma mira. Ih, eu acho que eu perdi minha... É... 300. Fala que tem bala de carro de ataque. Quem tá atirando? Você ou não? Eu tô atirando no... O que que me atirou aqui, cara? Não sei. Ah, o Polaco. Vai tomar um pouco lá. Não, foi... Eu não tô atirando embaixo, a Cacenta até atirou. Que jeito que a Cacenta até atirou ali? Foi ela que atirou. Deu uma história diferente? É o Polaco, Cacenta. Confia. Homem, eu tava atirando na Sentry, homem. O Hulk é meu, mano. Você morreu ali, ó. Eu tô vendo a live ali, só que tá bem atrasado as imagens. É, eu tô atirando na Sentry, ó lá. Não tinha que eu pegar no Eduardo. Sim, não tinha que eu pegar ele. E outra, um... Nem sentry. Um tiro de bala explosiva. Eu não ia até matar. Vai atar com pouca vida, bolo. Ah, mas não é isso. Eu não ia até matar. Sim, eu não ia colar na base, homem. Eu não tinha nem como a Sentry me acertar. Mas foi ela que deu o estouro, homem. Não foi, homem. Foi sim. Abra a live e olha. É pior que não atirou, não. Não, não foi. É agora que eu assisti. Eu tava atirando em cima da Sentry. O Eduardo tava bem pro lado de lá. Não tem corda aí, então. Não tem. Tem que quebrar baú lá. Quer dizer... Eu tô atirando bala explosiva, mas acho que se eu pegar o Mini e subir lá em cima é mais fácil. É mais fácil. A pessoa daquela C4 não acabei de dar. Cadê? E aqui, ó. Tem C4 aqui. As armas a cargo do Rush, ela parece muito de brinquedo, né? É, é bem esquisito. Oxi. O que você tá atirando aí, louco? Deixa eu pegar o Minion aqui. Vem comigo. Vai, que louco. Barra, R, spawn. Aí, caralho. Vou caçar uns 100 combustível, porque eu acho que esse helicóptero vai pro espaço. Não, vai. Só se devagar ele. Peraí, eu fui. Ai, helicóptero. Ai, ai, ai. Vai pra frente. Calma, 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 calma. O que que deu aí? Vai aí mesmo? Aham. Meu Deus. Helicóptero do diabo, não me empurra. Bom, não, não tira o Ricardo daí, porque senão ela não consegue mais sair daqui depois. Cadê a Sentry? Eu sei que cada Sentry é uma C4. Aí, daí tem uma C4 pra mim também. Vou ter dropado a metade. Mentira, eu te dou a 7. Você tem 7 Sentry pra destruir. Ah, louco. Tá duvidando o Ricardo. Eu tô. Quer ver? Só escuta. Só escuta. Parei. Já foi. Já foi o C4. Foi? É uma cada um. É uma cada um. É um pé da C4. É, só é. Pé da Sentry, ó. É. Pé da Sentry, ó. Quer ver? Vai, olhado e curioso. Vai lá embaixo. Tem uma aqui mirando aqui, ó. Deixa eu ver a outra aqui. Opa. Ai, ai, ai. Não vai aplicar tudo, não. Vem cá, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Olha ela, tá mirando. Cuidado. Ah, agora eu posso atirar a bala explosiva nos pés delas. Eu quebrei. Aí, que bloco. Errei. Isso, 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 isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre. Peraí, eu tô com bala explosiva. É, eu tenho que atirar no pé dela. Eu tô com medo de tomar uma no meio da cara. Eu nem sei onde que tá as outras. Sai ser homem, sai ser entre a El Dian, homem. Eu vou esse lado, aí. Ali, tô vendo o pé de uma. Nossa, ela já virou, homem. Troca mais aí pra mim. Eu tô vendo uma ali. Aqui, ó. Ai, caralho. Cuidado, tem uma ali. Não, ai, não, ai, não, ai, não. Meu Deus, corre. Só desespero. Mas, olha, meu Deus do céu. Putz, achei que quebrou. Pois é, eu falo, será que quebrar o telhado ali, uma parte dele não é melhor? É perigoso. Olha lá, ele atirou no pé. Tem que atirar mais pra dentro. Olha lá, olha lá. Vai estourar a porra do telhado ou vai estourar a saciência do caralho? Tá muito bom. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não taca, não taca. Se tu errar, fideu. Não, quebrei essa, acho que dá por dentro. Desespero, homem. Ele faz um escândalo. Não, 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 não. Não, não, não. Ali, olha, no pézinho dela. Nossa, eu vi só a mira dela. Se ele lá me atirar, eu já... Tô só, eu tô atirando o pé dela. Ali, ó. Tá tomando dano. Tá tomando dano. Quebra o chão, né? Será que se você quebrar o chão, aquela tela não quebra? Essa aqui não caiu ainda? Essa daí sim. Tem outra lá atrás. Aí não, aí não. Aí já caiu, homem. Olha, isso aqui tem muito loot dentro. Reforçado, meu lado. Aham, tem muito loot ali, ó. Pode atirar. Por quê? Ainda não quebrou aquela ali. Não, quebrou sim, quebrou. Não, não quebrou, não. Quebrou, quebrou. Tem mais uma. Tô vendo uma mira aqui. Não sei, deixa eu dar uma olhada. Puxei ali, aqui, ó. Aí, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Essa aí. Aí, tá aqui errado, tá aqui errado, tá aqui errado. Ela já mirou em mim ali, eu devo ver só a mirinha dela. Não dá de mexer aqui. Não quebrou. Não, eu tô aqui errado. Essa aqui, né? É aquele que eu tô atirando. Quebrou, 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 quebrou. Quebrei agora. Quebrei no tiro. Mais um, meu bolaco. Tem mais uma, eu vi uma mira. Deixa eu ver onde ela tá. Já, acho que ela tá aqui nesse copo aqui, ó. Não, 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 não. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem embaixo desse ceno, tá? Então, peraí, deixa que eu quebro ela aqui. Tá aqui. Ai, caralho. Vem aqui, ó. Vem aqui no que eu tô aqui, você taca nos pés dela aqui, ó. Ali, ó lá. Tá ali. Você dá pra ver que ele estremo? É bem aí, bem aí, bem. Taquei dois, ó. Então, beleza. É uma quebra, é uma queadão, mano. Aí, boa. Deixou esse, quebrou? Quebrou? Quebrou, agora tem que quebrar esse teto aqui. Olha que tem mais aqui. Sai daí, sai daí. Ó. Meu Deus, meu Deus. Tem mais centro, será? Acho que não. Quanto ele evita essa bosta? Trezentos. Vai acabar isso. Deixa. É, pode ser. Mais uma, se não quebrar, eu quebro. Tiro. Aí, quebrou. Vale explosiva. É, outro nível. O quebrou? Oxê. Ih, tem senha. Tem que quebrar isso aqui. Ah, vou abrir. Ai, quanta picanha. Tem até um milhão de picanha aqui. Nossa senhora, olha. Tem muita. Isso que é o fato da live. Tem delay, né? Meu Deus, olha que o Eduardo tacou isso aqui. Ixi, quebrou minha arma. Sorte que eu tenho outra. Vou jogar fora aquela ali. Será que tem centro ainda? Provavelmente. Tem que cuidar. Eu não tenho escada, isso que é o problema. Quebra embaixo se quiser. Será que eu souber tu cair aqui embaixo? Falado. Nossa, tem quanta rocket aqui. Ah, achei. Achei a ser isso aqui. Ó, tem uma M2 aqui. Tem LR300. Isso aqui é ruim. Isso aqui eu não vou usar. Tem Bolt. Vai, sai, sai. Tem Bolt aqui. Cai Bolt. Olha o que que tem aqui. Ó, botinha militar. É legal isso aqui, né? Oxi. Ele foi para outro. Ah, pula, pula. Tem que vir com escada, tem que vir com escada. Cata aí, eu não tenho. Porra, agora vai foder, ó. Pera aí. Agora fodeu, pula. Estou de escada, ó. Eu te ajudo. Pera aí. Ó, me. Ó, me dropa a munição, explosiva aí. Deixa eu até dropar aqui. Ué, cadê a minha munição? Ah, tá aqui. Pera aí, eu tenho que dropar uma arma fora, porque eu tenho que separar, senão eu não consigo separar. Aí, ó. Pegou? Foi. Ah, porra, quanta munição. A rocket delta é uma graça de ruim. Essa pistola, que que é isso? Que é isso? Estou ficando surdo. Me ajuda, eu tiro aqui. Por quê? Eu tento sair daqui. Não, não, não. Eu vou me matar, ó. Sério? Para de retirar. Posso pular aí? Aí, não. Falta de jeito... Não. Tá, cara. Oxi. Olha que tá cheio de... Nossa, senhora, quanta coisa. Olha aqui, 10 mil metal delta. Vou pegar esse fusível fora. Vou pegar esse aqui. O BT C4, essas portas aqui, ó. Vou botar, então. Não, deixa que eu beto aqui, ó. O BT aqui. Ai, ai. Ai, 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 meu Deus do céu. Sai, sai, sai. Toquei três. Você viu essa caixinha aqui embaixo? Tem bastante ingress... Ó, esse gerador aqui, é bom? Nossa, porra, meu Deus do céu. Tudo de metal, que a gente precisa bastante. O restante vai jogar tudo fora. Deixa eu ser 4. Fica aí embaixo, aí. Tô aqui. Tô cansada. Acho que eu... Tô cansada. Nossa, boa noite. Boa noite pra vocês. Boa noite. Oi, veja pra pegar o Sea of Tears pra nós jogar alguma hora. Eu vou pegar. Vou pegar esse bicho aí. Porra, porra. Não. O que que deu? Deu. Tem uma sentra aí. Até mais. Valeu. Tem uma sentra aí. Não bota a cara, não bota a cara. Tem uma sentra aí. Faz escada, então. Aquela porta que quebrou ali, tem sentra. E seu Taka Rocket? Tu viu a porta que quebrou? Você não tava visto dela, né? Faz, faz escada. Cata... Cata a coisa, hein? É você que tá dando tiro aqui do lado? Tô dando tiro no pau rico aqui, né? Eu tô com medo de meter a cara e tomar naquela de água. Ela tá em cima ou tá embaixo? Tá embaixo? Tá embaixo? É. Tá vendo como aí? Tem madeira. Tem madeira aqui pra lá. Porra. Tem por tudo, madeira. Tá onde? Tem madeira aqui, ó. Tem água. Cara, eu não sei se ela não quebrou já. Não pode ir pra eu matar agora, hein? Eu vou rir. Fale de atacar aí e esquecer você ou não escutar ela. Como que eu escuto ela? Ah, a favorinha. Tipo, com o barulhinho do... O barulhinho do pesquero lá aqui, desde. Tá da arma? Não, não tá escutando Tá bom, tenta se matar aí Então vai e vê se você mata aí Acho que eu quebrei Eu taquei 3 rocket Ah, tem mais eu acho Vai, né Ah, ela tá desarmada, eu acho Então pode ter quebrado a fiação Ah, aquela porta reto aqui, né Ah, é que eu quebrei Não, aquela ali eu quebrei Tinha outra aqui na direita, só que aquela ali parece que tá desligada É Não, eu atirei nela Ah, eu quebrei o gerador Por isso que parou tudo Eu quebrei o gerador Tá chegando aí Tá Caramba Esse gerador aqui, ó, a desgrata Eu tenho que achar teu loot aí, eu não sei no que tá Não faz não Uh, quebrou de novo essa arma Meu Deus Vou achar o armário dessa bichiga aqui É, tem que achar Sai daí Deixa eu tacar, deixa eu tacar uns peitos de velho aqui Ei, estoura essas portas aí Peraí, deixa eu estourar os baús ali Não vou chegar muito perto agora, não Saiu? Não, ela estourou Ah, sai ali Tá porra, quanta, 400 Rocket? 180 C4? Ah Cacetada bicho Jogar essas munição Jogar essas munição Pega aqui munição Joguei munição no chão Tem um 40k Beat Virolográfica Caralho Ixi, é o vega aqui já Tinha que trazer o carro aqui, cara É, tinha que trazer Olha quanta Rocket aqui Uh, cu, gira Vou pegar essa aqui que tem três Deixa eu faço a festa pra lá Mas é lógico Esse gerador aqui que o Kiko falou que é bom Vem, quebra essa outra parte aqui, ó Aqui ó, dois de vida Tem que cuidar, vai É que agora a gente quebrou o gerador, né? Tá certo Essa aqui e a outra Qual que tá gostando? É, tem essa aqui do lado aqui, ó Quebra essa aqui do lado aqui, ó Você de vida Pode ser com o peito de veia? Ah, tá Com bala Vou quebrar, vou quebrar Bala mesmo Só pegar munição explosiva aqui Acho que tá atacando água, né? Não estou Tá com 850 de vida, né? Um 10 de vida É, tava indo a forrar Eu acordo mesmo Não estou Hahahaha Paca a sequada Paca a sequada Paca a sequada Ô, quem vai me matar aqui? Não, aí não morre Caralho, também dano? Aí não morre Caralho, também dano? Que que você tá com esses pedidos velho aí? Eu toque a sequada velho Mas já usei Ó, e aqui tudo elas tem Deixa eu atacar aqui Sai daí, sai daí Aqui estoura os baú já, aí ó, ah tem mais embaixo, cuidado! Aqui embaixo dele, acho que vou ter que ir lá buscar o carro. Eu também acho, tem muita munição aqui ó. Deixa eu botar o negócio aqui. Coro, coro, ó, sentry, coisa. Combustível. Nossa, eles... O que que é isso que... Escortilho de celular. Coro. Ah, sei lá, Itapaia. Tem muita coisa mesmo, muito luz. Vai ser Itapaia, né? Vinte e oito sentry. É, vinte e oito rock de alta. Eu joguei fora, vocês vêm. Guarda, guarda, guarda. Ó, tem baú grande de evadeira, tem dez evadeira de espigarda. Ah não, joga tudo fora. Estoura essas outras duas, hein? Vai ser quatro essa porra, hein? Deixa eu atacar essas duas pedras de velho aqui. Tudo pra que eu roubo a uma. Ah, não deu a tiro, caiu o karma mesmo. Eu acho que eu tenho mais dez ainda. Não, gastei. Não, gastei. Ah, mas também isso é animal, né? Tô deixando pegar as coisas por causa que não tem espaço. Matou com inventário escutido. Tem que ativar uma aqui de volta. Tem que ativar uma aqui de volta. Ativar uma aqui de volta. Ô, filha do maio, ativa lá, fazendo por favor. Põe a bula. Tô com um... Dois e quatro. É dois e quatro. Eu toco uma rocket enquanto aquela ali está. Tenho quinhentas rockets. Tá, boa! Quebrou? Quebrou sim. Quebrou. Os baú não, mas ele tacava pra quebrar os baú. Tá. Taca a rocket, vai quebrar os baú. Debaixo não quebrou. Pega em cima. Eu vou pegar esses tubos de metal aqui pra fazer rocket. É muito bom. Vou tacar embaixo, vem pra trás. Aham. Quebrou. Ah, vou levar tudo. Ah, porra! Nossa senhora! Abre esse da direita aqui pro lado. Pera aí, achei explosivo aqui, deixa eu ver. Ixi! Vou levar tudo? Ei, dropa o IC4 me explodindo as outras aí. Ou você vai explodindo aí. Agrupei metade. Tá, bexiga! Ei, eu quebrei essa do outro lado aqui, será que dá dor ou não? Não, para de estourar. Tem muita coisa aqui. Vou jogar fora. Ah, esses notebook eu vou levar mais ou menos. Não! Não, amadeira. Tá porra de seringa aqui, polaco. E spawnou os bots de novo. Mata, 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 mata. Vai atravessar a base aí. Ó, os bichos aqui. Mata ele. Onde aquele... Uau, nós temos que sair daqui, senão sai centro e vão funcionar de volta. Não vai. Ela respawna. Matou aquele outro louco lá? Tá com onde? Ah, tá. Nossa, eu dou nada, homem. Vai tomar banho. Eita! Flaco, joguei no chão do kit médico aí. Eu tenho, eu tenho. Não, tô full da kit médico. Sarei que eu vou estourar essas aqui. Sarei, sarei, sarei. Sarei debaixo, sarei debaixo, sarei debaixo. Sarei debaixo, sarei debaixo, sarei debaixo. Ah, agora eu tô tudo. Sarei debaixo. Sarei debaixo, eu não viro. Não vai estourar a parede, viado. E tem outra porta aqui, ó. Vou estourar essa aqui, ó. Estoura, estoura, estoura. Tem que carregar logo aqui. Consegui ver o que tinha aqui, ó. Ah, o que tinha? Opa! 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 Acho que eu tô furo de volta. Podemos vazar e embora. Ai, meu Deus. Não consigo sair, homem. Você colocou a escada muito alta. Coloca ela bem baixinha. Tipo, mal é mal que ela sai pra cima ali. Não vai ficar ruim. Coloca bem mais baixo. Você não pode deixar ela passar pra cima. Acho que mais baixo eu não consigo. Quer que eu tenha empurra aqui? Foi. Ai, não consigo sair. Agora foi. Tem que matar todos esses bots de volta. Oxi. Essa merda aqui tá sem mira. Cadê a minha mira? Ai, que eu coloquei na outra arma. Cadê eles? Ui. Tô aí. Ah, daí ele corre assim. Que graça. Tô aí. e olha aqui por cima para fora é a bolsa já e eu não sei eles não dá nada não tem luz e ele não tem luz às vezes eles duram para as armas só bom tá louco 13 horas de live né não sei o motor e aí e ela vai sair vai sumir em seis minutos da base essa base Cara, essa aí foi easy, very, very easy com a parada com aquela arma. Vai, André. Olhe, olhe, olhe. 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 Olhe, olhe. Olhe, olhe, olhe. Deixa eu olhar. O Kiko mandou um áudio, mas não consigo ouvir agora. Nossa senhora, parece ser o mesmo. Tá jogando aí, tô preparando. Viu, na amostra, na live, eu achei com o armário, né? Você não pode ficar olhando com o armário. Ah, é? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Onde tem o armário? Positivo, deixa com nós. Tudo sob controle. É... Já raí demos mais uma base aqui, o Eduardo. Então, full 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 lute, né? Aí, o que que você mandou alguma coisa? No Zap não apareceu nada? Não apareceu nada? Quem foi? Não fui. Grupo de Rust? Grupo de Rust? É. Ah, sim, é isso eu vi. Minha foto? O cara nem disse tchau tomar no fiota, ele falou. Ah, esse livro não foi no grupo de Rust? Não, foi no outro, mas eu não entendi por que ele falou isso. Do nada, do nada. Mas hoje é live rodou filé do banho, deixa eu dar barra home base. Você viu a foto que eu mandei ou não? Vi, pô, tava entupido de loot, não cabe mais nada. É, acabado aqui que deu pra chamar o UnderDrop, né? Pois é, deu bastante. Dá pra chamar o UnderDrop aí ou não? Ah, eu chamei 13 antes. Eu chamei 13, por quê? O UnderDrop é pra você aí. Aceitou barra TPA. É, eu não consigo aceitar, por causa que não é minha fundação. E agora? Eu vou ter que ir buscar o helicóptero. Pode ser? Pode, queria deslogar na verdade, né? Mas se tu deslogar aí eles vão ter que comer o teatro aí. Não sei. Deixa eu ir te buscar. Eu queria achar um lugar aqui pra colocar os negócios. Bom, deixa eu ir te buscar então o helicóptero. O Kiko ficou preocupado que a gente falou da senha mostrando Thurma. Daí eu falei, não, tudo certo. Não, não, tudo sob controle. Deixa eu dar barra mini aqui de novo. Spalm mini. Ah, e você dá TP aqui. Quer dizer, salva a home. Oxi. O que que eu fiz com meus combustíveis? Ah, tá. O que que tu fez? O que que tu fez? O que que tu fez? Ah, eu não vou poder olhar agora. Tô piloteando. Já tô indo aí depois cair no carro. Deixa eu olhar agora enquanto o helicóptero vai andando pra frente. Não, não tá. Não tem ninguém assistindo. E nós não temos fazendo mal. Nós só temos dando risada, ué. Mas antes também. O que que tem antes? Vai. As piadas. Vai ser do que eu não dormi hoje. Tô aqui, tô aqui. Cadê você? Entra mais. Tô aqui do lado. Ae, guri. Daí tu salva a home lá? Dar 7 home antes. Não dá pra dar 7 home lá. Só na linha. Ah, é verdade. Ué, mas eu consegui dar... Mas já não tô grupo. É o que vai ter que dar grupo Tá louco Nossa, 3 horas Vai dar 3 horas e meia De live seguida e não caiu Não fez nada, ficou top Acho que agora a gente conseguiu acertar melhor E a qualidade melhorou Muito, outro dia eu tava vendo um vídeo Do Suns of the Forest que tava eu e você Jogando O último que eu gravei Gravando direto Do PC e fazendo a live Dá uma diferença do caralho Vai, vai, vai Primeira Cara é bom, meu Não sai mais daí Tipo assim, você tem só uma chance Só pra fazer isso Oh, deixa eu empurrar esse helicóptero lá pra baixo Isso na vez ele buga E ele explode tudo aqui Ih, não sai daqui esse helicóptero lá Vai ficar aí também Meu Deus, vamos ter um labirinto Que eu matava isso pra ver Faz parte Ai, é boa Ai, gordo Ai, é gordo Esse sistema aí Esse sistema aí é horrível Deve fechar automático, né Ai, eu nem vou arrumar meu loot Vou deixar assim De jeito que tá mesmo Coloca numa cama Tu já tem cama aqui? Não Então deixa eu craftar Ah, essa aqui não é tua? Sei lá Essa slip que eu dei pra você não é tua? É minha, é verdade Ah, então Tanto tem, parece Só que daí tem que cuidar Deixa eu guardar as coisas Guarda Ai, nossa Deixa aí Deixa no teu loot Não, não, não Vai tomar aqui, ó Guarda tudo Da backpack só O resto você pode deixar no teu inventário Daí eu consigo pegar Não, guarda tudo Que não vou Pitinho pra matar o loot Nossa, eu tenho que pegar uma hora dessa E organizar tudo assim Olha esse loot aqui já Uma troçada de loot Tem muita coisa Muita, 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 muita Nossa, o dia é 11h30 Eita, tô vazando Eu também vou vazar Vazar que eu cansei hoje, né? Vou conectar aqui do servidor Então é isso, galera Pra ninguém que tá assistindo aí Valeu, tamo junto Falou Tchau 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 Obrigado.